Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é o terceiro dia de conversa entre os artistas da mostra Corpos em Perspectiva 2021 e o eixo entre corpos e telas. Vamos receber os nossos artistas. Vamos lá! Oi, Tainá! Olá, tudo bem? Tudo e você? Bem-vinda! Tudo certo! Obrigada! Você fala de onde? Eu tô em Belo Horizonte. Belo Horizonte! Ah, que legal! Ontem tinha um pessoal de Belo Horizonte também e de ouro branco. Ah, sim! Da UFOP. UFOP? Isso, isso! Aham! Aham! E você? Me conta de você! O seu trabalho é aquele trabalho do drone, né? Do drone! É isso mesmo! Sobre nós! Sobre nós! Eu já tava tentando acessar meu HD aqui! Sobre nós! Que legal! Que massa! Vamos ver quem vai chegando aqui pra gente começar a conversar. A ideia é um papo bem tranquilo entre os artistas pra gente se conhecer, conhecer um pouco sobre os processos artísticos. Então, eu tenho três pautas principais. A primeira seria o processo criativo da obra selecionada. Aham! Cada um vai contar um pouco sobre como foi, o contexto, um pouco do seu percurso também. A segunda pauta é direitos autorais, permanência do trabalho online, circulação da obra. E o terceiro eixo é editais e financiamentos. Depois a gente abre também pra perguntas, comentários, enfim. E tem sido, assim, bem interessante porque é um espaço pra gente trocar além da mostra, né? Eu acho que os artistas também, essa ideia dos artistas se conhecerem, da gente conhecer os processos, é rico. É um processo rico de entender, né? E ir conhecendo também as pessoas, né? É sempre legal ver as caras por trás, né? Dos e-mails, por trás dos trabalhos. Exato. Saber quem é que faz, né? Quem é que faz, né? Ó, tá chegando mais gente. Olá! Olá, Tsub! Como está, meu amigo? Bem-vindo! Muito obrigado, realmente. Saludos desde México. Um gosto em conhecê-los. Encantado e sempre aqui em contato e sempre marchando e sempre compartilhando. Eu acho que é o mais importante, né? Sim, isso é mais importante. Comprêndes se falamos despacio o português? Também, sim, precisamente era isso, né? Como eu me quedo pensando todo este tempo e como... Dizer, bueno, a ver como nos vamos entendendo, pero claro que com as intenções e com que... Também eu também posso falar também lento, né? Para irnos... Para irnos encontrando, né? Na charla, eu acho que é algo muito importante. Oi, Michele! Tudo bem? Você fala de onde? Oi! Boa noite! Estou falando do Rio de Janeiro. Oba! Que legal! Boa noite a todos! Buenas noches! Buenas noches! Oi, Laura! Oi, Laura! Agora a gente estava junto na oficina da Tati, né? Ai, que bom te ver aqui! A gente não está te ouvindo. Alba Vieira, minha grande amiga! Está desligado. Agora vocês me ouvem? Agora foi. Ah, boa noite, Sara, a todos! Tudo bom? Saudade, linda! Saudades, bom te ver! Olha a Maria! Maria chegando também! Olá! Olá, Maria! Bem-vinda! É a Alba? É! Ei, Maria! Sim, muito boa! Caraca! Sintonia, amém! Está linda! Está vestida de gala! Essa aqui foi a apresentação que a gente fez, né, Sara? Bom, mando! Eu já desmontei! Não, não! Ainda está aqui o meu! O meu começou a cair, eu falei, ó, vou ter que fazer de novo, daí desmontei. Ai, gente, que bom vê-los aqui! Muito obrigada por estarem aqui hoje. A ideia é a gente criar esse espaço de conexão entre os artistas, então, são três pautas principais. A primeira é processo criativo da obra selecionada, falar um pouco sobre o processo criativo, de como foi. E depois o segundo ponto é direito autoral, permanência da obra online e circulação. E o terceiro eixo, a gente podendo também, criando outras derivadas, é editais e financiamento. A gente falar, ver o que cada um, se alguém já ganhou alguma coisa, enfim, a gente mapear e entender. E aí, a gente vai abrindo também e vamos perguntando coisas uns para os outros. É uma conversa bem de troca e da gente ir abrindo esse campo e entendendo como que cada um trabalha. Deixa eu ver aqui duas pessoas na sala de espera. Nossa, hoje, ó, hoje está bombando aqui, hein? Olá, bem-vinda, Fernanda. Bem-vinda, Carolina. Então, assim, recapitulando, gente, aproveitando que as meninas agora entraram. Oi, Fernanda. Bem-vinda. Obrigada. Oi, Carolina. Bem-vinda. Que bom, que bom ver todo mundo aqui, gente. Então, seguinte, recapitulando. Três pautas para a gente guiar a nossa conversa. A primeira é processo criativo da obra, falar um pouco sobre o percurso e como foi o percurso, a criação dessa obra selecionada aqui na Corpus e Perspectiva. Segundo tópico, que a gente vai desenvolvendo a conversa e chegamos lá, que é direito autoral, permanência da obra online e circulação. E o terceiro é editais e financiamentos. Como que vivemos, como podemos ter recursos para captar para os nossos trabalhos. E aí a gente vai encontrando outras derivadas, vamos perguntando coisas uns para os outros. A ideia é criar esse espaço de conexão, rede e troca, que é também produção de conhecimento e videodança. É um campo em desenvolvimento, é um campo que está se fazendo em expansão. Então, isso aqui é um modo de a gente também construir esse caminho de conhecimento. Então, vamos abrir a roda, gente. Está começando os trabalhos. Sintam-se à vontade. Temos um amigo de México aqui, então vamos tentar nos comunicar. Vamos ver como qualquer coisa fala, Enrique, porque eu posso tentar fazer uma tradução aqui no chat. Então, é isso, queridas. Vamos embora. Quem quiser, sinta-se invitado. Sara, a gente vai falar separadamente sobre os itens. É, podemos falando e meio juntando, falando e juntando, assim, meio que vamos vendo o que que sai. Vai, fala aí, Alba, já que você já... Eu vou começar. Então, eu vou começar. Então, o processo criativo da obra, né? A obra que a gente enviou foi a Videodança Cães, que é um trabalho que eu desenvolvi junto com uma companhia que eu dirijo. Eu já atuo como performer e intérprete criadora aqui em Viçosa, Minas Gerais, que é a Mosaico. Ela tem... Ela fez 10 anos em 2019. Olha, parei para pensar quantos anos que ela tem, né? Porque o tempo meio que está suspenso. Então, bom, mas assim, a gente sempre fez esses trabalhos, eu falo que é de uma forma bastante experimental, mas justamente Cães foi no momento que a gente tinha o apoio de estudantes do curso de comunicação social e jornalismo da UFV, que já trabalhavam com Videodança e do diretor de programação de uma TV daqui, TV Viçosa. E a gente fez, assim, levando para o lado do surrealismo, né? É uma obra que, assim, desde a concepção até a edição, a gente pensou muito em trabalhar com essa ideia do som, de dar uma certa confusão em quem estivesse assistindo a Videodança, né? Assim, ela tem temáticas relacionadas à questão do espaço educacional, né? Que espaço é esse, o adestramento nesse espaço, né? Por isso que se chama Cães, né? Enfim, com todas essas questões. E aí passou por um, né? Teve a gravação, foi aqui na Universidade Federal de Viçosa, onde que a companhia é vinculada, aonde eu trabalho. E, enfim, então, um pouco sobre o processo criativo foi isso. Se alguém quiser falar... Fala um pouquinho rapidinho, Alba, sobre o processo de edição, porque o trabalho também, ele tem bastante essa questão da edição, né? Como que foi isso? Então, foi uma conversa muito constante minha com duas pessoas que trabalhavam mais especificamente na edição desse, né? Que foi o Felipe, que é o diretor de programação. Na época era diretor de programação da TV daqui. Ele também é jornalista, comunicador social. E o Vitor, que era do curso de comunicação, que é do curso de comunicação social. E aí foi baseado nessa ideia, como a gente conversou, né? A gente queria justamente, assim, criar quadros. Então, a obra, ela é toda composta como se ela... Se cada imagem fosse um quadro surrealista, né? Então, assim, a gente pode fragmentar a obra e cada quadro é uma outra obra por si só, eu acredito, né? Porque a gente foi brincando com justaposições, contraposições de imagens. Ela foi feita em preto e branco. Só para adiantar, a gente não tem problema com direito autoral, porque a gente já, na época, tinha essa preocupação. Então, todo mundo que dançou, por exemplo, assinou um termo de consentimento de sessão da imagem, a própria, o próprio áudio que foi colocado. Porque a gente, geralmente, trabalha com o áudio que é colocado depois. A gente não trabalha com o áudio prévio, né? Um também do YouTube, da biblioteca do YouTube. E foi nessa conversa de nós três, assim, trabalho de edição, né? A gente sabia que a gente queria trabalhar com essa ideia do surrealismo, porque a gente tinha tudo a ver com a própria concepção, com o próprio conceito do trabalho, do que a gente queria discutir. Então, na edição foi feita, a gente tentou seguir essa linha também. Massa. Obrigada, Alba. Queres hablar, Sub? Queres hablar um poquito para nosotras? Conta-nos um poquito sobre teu processo criativo e o processo de edição. Ok. O processo de edição, o processo criativo, Bom, vai. Precisamente, como cada um tem um tempo de creação, não, de investigação, ou seja, não é dizer um dia, dois dias, ou três dias, como seja. Para mim, foi esta videodança que lhes compartilhei, precisamente, teve muito que ver com perceber onde estava em esse momento. para mim, sempre é muito importante recordar que um tem uma olhada e uma olhada e uma olhada de fijar ao céu, e que quando um olhada ao céu, gera uma conexão com pensamentos, com sensações, com emocions. E, de alguma forma, para mim, é como ver fotograma por fotograma cada vez que eu, este, miro as coisas e sou muito visual. E, em esse aspecto, para mim, é como muito curioso e muito gracioso que, realmente, se a mim me perguntaram como chegam a um lugar, me seria um pouco difícil, como dizer, tienes que tomar tal ruta, ou, mais bem, quando... E, o que acontece é que quando eu vou caminando e vou rumo a esse lugar, me vou acordando. Ou seja, é como esses afetos sucedem quando um observa a arquitetura e também a minha processão... Essa é parte de minha processão creativa e também, dentro dessa obra, a fui construindo durante um momento em que... Como o momento mais importante para mim foi quando eu saco a minha gata do jardim, e vi as nubes. Então, foi quando aí se detonou e quando se afirmou essa ideia de as nubes são passajeras, e o que fiz foi... Me meti a casa e escrevi como queria, ou seja, me chegou como queria fazer as tomas, como queria... Ou seja, a partir do sentir, fui apuntando e fui fazendo uma espécie de guião, bitácora, e com a pessoa com a que he colaborado durante vários anos e quem é o que faz a música, que se chama Ernesto, e eu disse que vamos a trabalhar, vamos fazer isso. Então, nos subimos à la azotea de la casa de sua abuela, e foi aí onde gravamos, e é aí onde... tudo o que se vê, e precisamente foi o subir, foi o sentir também, não tanto fazer como uma forma mecânica, porque não sou assim realmente, também conseguiu que esta questão da máquina, a máquina câmera, a máquina celular, e esta máquina corporal que temos seja algo mais orgânico, então, para mim é como muito importante isso de como se foi construindo a partir de seguir a intenção, seguir essa lógica orgânica e essa toma de decisões também, e por isso assim decidiu nombrar e realmente... a sinopsis não é comum, talvez não seja uma sinopsis, mas bem é uma... é um hilo... é algo que... são como ideias que se tejem quando alguém mira o horizonte, quando alguém percebe as coisas, e as nubes sempre estão aí e se movem, então... e como todo pensamento é passajero, não? ou seja, vai, vem, te permea, não? te... não? não? e... e se resbala, não? também. Então, é como... é precisamente isso, não? ou seja, por isso eu compartilhar, eu compartilhar, eu compartilhar, eu compartilhar este processo também, de como se foi construindo, a par, como fomos trabalhando, meu amigo Ernesto e eu, conforme a música e o vídeo, com essa questão de pandemia, que foi o ano passado, que foi a distância, já a música, não? tivemos a oportunidade de poder gravar juntos, e podermos compenetrar ao fazer isso, e... e vai, pois, só foi assim acontecendo, e... e não sei... e vai, assim, é isso. Uma... comunicação totalmente online. Que... sim, comunicação online, quando fomos construindo a música, também considero muito, de suma importância, que... nos podemos... nos podemos poner de acordo, sem muitas palavras, não? sabemos como... temos construído algo, algo importante, que eu acho que para mim é muito importante, também, neste... em estar... em este rollito de criar, não? Eu acho que para mim é algo muito bom, e saber que necessidades, que deseos queremos compartilhar, e como... gerar um processo dialógico com isso também, não? Eu acho que para mim é bastante importante isso, não? Eu o vejo desde mais um corpo expandido, não uma verticalidade, nem um horizontal, sino coisas direccionales, coisas esféricas, não? O corpo total expandido, e tudo isso tem que ver com tudo o que contém, com tudo o que vemos, e... por isso as nubes, e por isso... eu acho que é uma parte que eu quero compartilhar, e... e vocês o vejam agora, e... 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 posso falar um pouquinho? A gente... eu e Michele, que está aqui em algum quadradinho desse, aqui, fizemos o... a videodança Frequência, e... aí a produção desse vídeo, ele partiu muito, assim, daquele início de pandemia, foi, assim, uma conversa entre nós duas, a gente estava falando no telefone, tipo, e aí, como é que está? E surgiu uma necessidade, assim, de manifestar de alguma maneira, transformar uma conversa sobre a pandemia, sobre o desconforto que a gente estava vivendo, e toda aquela tensão, e aquela angústia, e... e traduzir isso de alguma maneira para o corpo, dançar juntas, e... e o trabalho, então, surgiu muito daí, assim, né, desse... desse lugar também, de também tentar transmutar aquela energia, porque eu, por exemplo, fui para a casa dos meus pais, assim, início da pandemia, fui para a casa dos meus pais, e lá aquela coisa de TV, eu tento inteiro, Jornal Nacional, não sei o quê, coisa que eu não tenho na minha casa, não tenho nem TV, e aí aquele desespero, e enquanto isso, Michele estava no Rio, vivendo panelaço, 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 e aí... Então, a gente conversou muito sobre o... a sensação do corpo, né, nesse momento, tudo aquilo tomando, assim, caindo no músculo, caindo no rosto, e, tipo, ouvir aquelas notícias e tudo. E aí, então, o processo se iniciou um pouco dessa conversa, depois Michele pode falar um pouquinho também, e na tentativa também de transmutar essa... Transmutar um pouco daquela energia, e, tipo, através da dança, conseguir sobreviver, e... Então, o processo todo, né, a criação, já partia desses dois polos, de frequências muito diferentes, que é a frequência da tensão, do medo, tudo que é ruim, e a outra frequência, que é do, tipo, volta pro corpo, traz a leveza, se ambienta do seu corpo, onde você estiver, e vamos dançar juntas, assim, mesmo você aqui e eu lá. Então, a gente também trabalha no... no vídeo, assim, a sua deposição das nossas imagens, né, ela dançando na casa dela, dançando na minha, e, tipo, aqueles corpos que, de alguma maneira, habitam-se, e habitam o mesmo espaço. Então, acho que o processo criativo passou um pouco por aí. A gente tem mais coisa pra falar, mas depois a gente pode ir indo. Edição, fala um pouquinho sobre o processo de edição, como que foi isso pra vocês, assim, como que foi essa montagem? O Richard pode falar um pouquinho, acho que ela que fez a edição. Oi, gente, a minha internet tá muito ruimzinha, vocês conseguem me ouvir direito? Ah, que bom. Porque vocês estão meio cortadinhos, mas eu vou falando, então. É, não sei se todo mundo lembra, né, do nosso, que era, tipo, umas imagens da gente bem-intencionada, é, tipo, uns quadradinhos, assim, né, preto e branco, com um áudio que eu editei, assim, com pedaços do, do Jornal Nacional, de algumas falas do, do Bolsonaro, assim, todo aquele descaso, né, com o sofrimento das pessoas e eu peguei umas falas-chave, assim, né, que foram da Regina Duarte, também, assim, foi, tipo, alguns meses, né, uns dois meses de muito pesado, assim, tipo, ah, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, indo embora no momento que começa a pandemia, aí depois o Ministério da Saúde vai embora de novo, e aí vem a Regina Duarte, que fala que a gente não quer falar de morto, aí o Bolsonaro falando, que daí que tem gente morta, e daí, eu não sou coveiro, não sei o quê, então, assim, eu tentei juntar realmente o que eu sentia, né, esses fragmentos dentro da gente, porque pra gente que tá vivendo isso, parece que entra num looping de tipo, nossa, sério, o que isso tá acontecendo? Tanta gente morrendo, e esse cara que ia passar no lugar de ajudar a gente, tá piorando tudo, então, eu tentei colocar aquilo na edição mesmo, com aquele som do rádio, né, antigo, tipo, sintonizando, como se a gente estivesse tentando mudar a estação do rádio e não conseguia, tipo, você muda pra outra estação e é outra coisa ruim, você muda pra outra estação, aí é pior ainda, e aí, colocar tudo em preto e branco, pra depois, é, mudar pra, pra luz e pra, pra uma parte colorida, que é o momento que a gente dança, né, que é tipo, essa ideia de que a gente realmente, no nosso corpo, vibra em certas frequências, dependendo da onde a gente coloca a nossa atenção, o nosso foco, então, é, aí, na hora de editar umas duas juntas, tentei fazer os movimentos encaixarem um no outro, né, mesmo que foi difícil, porque, onde eu tava, assim, tinha muita coisa no fundo, eu tive que editar, tirar as coisas no fundo, pra gente poder encaixar uma na outra, mas, é, a ideia era isso, e de uma coisa fragmentada, é, e tensa pra uma, e obscura, né, pra uma coisa leve e fluida e, e juntos, né, assim, uma união, e aí, a, a, o som dos passarinhos, né, que também é outra frequência de conectar com a nossa natureza, né, ao invés de conectar com a tela da televisão, da rádio, tudo isso, não sei se deu pra ouvir o que eu falei, porque vocês estão todos congelados pra mim. Deu, deu sim, eu ouvi. Ok, deu. Só uma complementação, que, foi tudo muito, assim, caseiro, né, acho que estamos passando por esse momento de fazer vídeos muito caseiros, né, e eu achei muito bom que Michelle conseguiu captar o áudio do panelaço que rolava em Santa Tereza, lá onde ela estava morando, captava o áudio da TV, do vizinho, sei lá, uma coisa assim, então foi tudo muito, muito assim mesmo, naquele esquema da gambiarra, né, e, e vídeos, os vídeos todos de celular, foi tudo assim, a comunicação toda pelo celular, e tudo bem, bem caseiro, alguma coisa assim. É, então, assim, pode usar, a gente não tem, em termos de direitos autorais, né, foi, eu acho que está liberado, né, Laura? Porque a gente, aquele, todos aqueles sons, são coisas que eu gravei, é o panelasta da minha, da minha vizinhança mesmo, tinha toda noite, vários livros. Sim, a energia do panelaço, né, a energia do panelaço é uma coisa tensa, né, que tudo bem, a gente está contestando, né, resistindo, que a gente não quer, mas mesmo assim, ainda, no panelaço, é a energia, assim, meio de, de ódio, de folgação, assim, então, enfim. E tem a ver também, pensando aqui, que essa coisa da edição, tem a ver com passar a sensação, né? Isso. Então, é um fluxo, é um ritmo, e é uma sensação, né? Sim. É, que eu acho que é muito uma, uma questão da videodança, né? De você ter uma coisa, da questão sinestética mesmo, um pensamento meio sinestético, que se traduz pelo vídeo, pelo edital, de várias maneiras, é a coisa da sensorialidade também, acho muito, muito, típica, aqui. Sim. Importante, né? É. Massa, essa foi interferências, então, legal. Frequências. É, frequências. Desculpa, frequências, eu confundo, porque tem um que é interferências, e tem um que é frequências. Mas acho que os dois são desse eixo, se eu não me engano, deixa eu dar uma conferida. É, parecido. Eu acho que sim. Mas e aí, quem segue? segue o baile. Posso ser eu? Ah, beleza. É, gente, boa tarde, boa noite já, né? Muito legal estar aqui junto, e poder falar um pouquinho, né? Da videodança, que eu fiz, né? Que a gente faz, e é bom trocar, escutar o relato de vocês, né? Porque a gente assiste a obra, e o relato, ele traz toda uma outra camada, né? A minha videodança foi a Meio Sol, eu fiz ela ano passado, em julho do ano passado, foi bem na época do meu aniversário, e eu tava muito tenso, assim, sabe? Eu tava num momento buscando muita coisa, né? Eu moro sozinha, eu moro no Rio de Janeiro, e eu moro num apartamento pequenininho, sozinha, então, é aquela, foi aquela, é, lidar comigo mesmo, né? Então, eu acho que essa videodança, ela, ela, eu inventei, né? Eu criei uma trilogia, né? Eu, porque, desde que começou a quarentena, eu trabalho com audiovisual, né? Eu sou videomaker, como profissão, né? E a dança, ela é, uma pesquisa no sentido de, né? Que eu gosto muito, né? Então, é aquela coisa que eu faço por profissão, que eu gosto também do audiovisual, então, mas, são duas coisas que se encaixam, nesse, do profissional, e do, do pesquisar, porque eu gosto muito. E, nesse processo da quarentena, eu comecei a acessar os meus arquivos antigos, entendeu? E aí, eu fiz uma videodança chamada Camino del Pensamento, até em espanhol. E aí, porque foi uma busca do passado, entendeu? Eu comecei a tentar acessar o meu passado, os registros que eu já tinha. Depois, eu fiz uma, uma videodança chamada Conectina, que eu percebi que eu estava nessa busca intensa de criar conexões no espaço virtual, entendeu? Eu não parava de procurar gente, grupo, coletivo, pesquisa, estudo, oficina. E aí, eu falei, nossa, né? Isso, eu preciso expressar isso de alguma forma. E aí, o terceiro vídeo dessa, dessa trilogia é o Meio Sol, que foi quando eu parei um pouco, eu, eu acessei o passado, tentei estabelecer milhares de conexões. Quando eu cheguei no Meio Sol, foi quando eu falei, não, eu preciso lidar com a minha subjetividade, eu preciso lidar comigo mesma, entendeu? Dentro desse ambiente que a gente está vivendo, né? As telas, isso já estava muito presente. E aí, eu, como eu cheguei, né, no vídeo, eu imaginei a cena, né? Eu fiz aqui no meu quarto, eu moro num conjugado, né? Um quarto e uma sala, assim, conectadas aqui. E aí, eu arrastei o meu quarto inteiro, desmontei tudo, fiz uma bagunça, assim, durante uma madrugada. E pedi uma pizza. E assim, e aí eu estava pensando, como foi o processo de roteiro, né? Assim, eu que trabalho com audiovisual, bom, o roteiro, pra mim, dessa videodança, ele foi parecido com o de um documentário, entendeu? Porque, assim, eu pensei dispositivos, eu pensei o cenário, né? Eu criei um movimento de dança, e eu queria um movimento repetitivo, eu queria ficar repetindo o movimento, o vídeo inteiro. Não teve nada que foi, assim, no improviso, entendeu? Eu fiquei repetindo exaustivamente. E aí, porque eu imagino que tem uma semelhança com o documentário, porque eu pedi a pizza, e aí eu filmei eu comendo a pizza, já com o cenário todo montado. Aí aquilo surgiu, assim, aí eu achei legal, né? Aí eu peguei o fogo, o isqueiro, acendi a pizza com o isqueiro, e fiquei ali naquele processo, entendeu? Sentindo. E eu estava muito, eu tinha que fazer. Era uma energia, assim, de que eu tenho que fazer isso, e vai ser hoje, né? Eu armei a mise en scène, né? Como dizem no cinema. Eu armei o ambiente, a atmosfera, e fiquei naquele lugar para produzir essa videodança, né? E fui aos poucos, fui esquentando, né? Eu comi, porque eu estava com fome, eu montei o cenário todo, eu dancei várias vezes, né? Dancei, dancei exaustivamente, porque eu tinha pensado um plano só, um plano geral, assim. Só que aí, com o fazer, com o passar do tempo, eu fui escolhendo outros planos, eu vi que eu poderia fazer um plano médio da minha respiração, porque eu fiquei com uma respiração muito ofegante. Eu peguei os objetos que eu estava, que era um solzinho, né? Uma coisa que eu botei, assim, um figurino que eu botei na orelha, aí eu filmei isso. Eu peguei a lanterna que eu tinha colocado aqui no meu peito e fiquei filmando ela, assim, na câmera, entendeu? Foram surgindo. A partir dessa visualização de um plano geral que eu tive, os outros planos, né? Os outros... É, os outros planos mesmo, os outros quadros, foram surgindo, né? A partir desse processo. É, por mais... E aí, por isso que eu penso nessa coisa do documental, sabe? Apesar de que não tem nada documental, mas, assim, no meu processo foi um pouco documental e eu acessei a minha imaginação, né? E a minha subjetividade tentando expressar o meu sentimento mesmo, que era como lidar comigo mesmo, sabe? Nesse ambiente, né? De telas, de... Eu fiz um cenário azul, eu imaginei água também, né? Porque é muita emoção, né? Que essa quarentena trouxe, né? Muita coisa vindo das... A gente encontra com muita... Muita emoção, né? Nossa. Aí eu anotei umas coisas aqui pra não me perder. O som, né? Tem uma música bem baixinha. Porque foi a música que eu coloquei pra dançar, entendeu? Que é uma... Um violonista que eu gosto muito, o Vitor Ribeiro. Ele é daqui do Rio. Ele é meu amigo até. E eu sempre, quando eu quero me inspirar, assim, eu boto o Spotify dele. Tem no Spotify, se vocês até quiserem procurar. Ele é muito bom mesmo. E dá um... E aí eu fiquei escutando e dançando. Eu não tinha pensado isso ser a trilha, né? Mas teve momentos que eu fiz no silêncio também. Enfim, foram vários. Só que aí teve uma parte que eu curti a música e ela ficou. Aí eu falei, gente, será que o Vitor vai me autorizar, né? Aí eu fui falar com ele. Falei, Vitor, ó, eu fiz esse vídeo, dança, e tem uma música sua. Ela entrou porque foi o som direto. E aí ele autorizou. Foi massa porque ele permitiu, né? Porque senão eu ia ter tirado. Eu acho que é isso. E aí tem a questão que eu acho que tem o elemento água que eu pensei, né? Das emoções, assim, do ambiente. Parecia que eu estava mergulhada. Depois de um tempo, eu fui acessar umas fotos minhas, né? Mexendo aqui nos arquivos. E eu nado, natação, desde criança, né? Eu nadava, né? Não, nado mais. Mas eu, eu, foi, foi uma presença na minha vida durante muitos anos. Mais de 15 anos, assim, eu nadando. Não, não pra competir, mas porque eu fazia as aulas e gostava muito. E aí depois eu vendo o movimento que eu criei, o ambiente que eu criei, eu falei, gente, olha aí, tem alguma memória aí nesse sentido, sabe? Porque parece uma natação. Não sei, né? Foi uma coisa que veio depois, não veio antes. E eu acho que também tem o fogo que, quando eu pego, porque o meu corpo foi aquecendo, né? Isso que eu falei, que eu fui comer, aí depois eu fui, né? Fazer alguns movimentos, fui aquecendo. Então, eu acho que tem esses dois elementos também, assim, como camadas, né? No vídeo. E eu acho que é isso. Então, esse aquecimento é o que pauta a tua montagem também? Você diria isso? Como que foi esse processo? Foi tão rápida a edição, porque eu imaginei tudo. Parecia que já estava montado na minha cabeça, entendeu? Quando eu fui editar, foi muito rápido. Eu coloquei as cenas uma atrás da outra, o som, era o som da cena mesmo. e aí eu falei, nossa, eu acabei. Foi, assim, estranho, sabe? Eu falei, nossa, deu tudo certo, tá pronto. E aí eu não tinha o que fazer, né? Assim, é isso e pronto. Eu só tive que falar com o Vitor para ele autorizar o som, sabe? A trilha. Mas foi, foi muito, muito orgânico nesse sentido, sabe? Eu somente coloquei na fila e aí eu acho que vale uma coisa eu dizer, porque eu acho legal esse lance da gente mesmo se filmar, né? Eu acho que isso, a quarentena trouxe muito, né? A maioria das pessoas tem um celular em casa, né? E é possível filmar com o seu celular e você está na frente da câmera e você está atrás da câmera ao mesmo tempo, né? E eu acho isso muito legal e muito potente, assim, desafiador também para a gente. E no caso, né? Eu me filmei e eu dancei e aí eu montei. Então, eu fiz tudo. Tipo, né? Aquela gambiarra, né? Você se vê atirando para mil lados e foi muito legal, assim. Eu acho que... E aí, ter o vídeo, quando ele entrou nessa amostra, foi muito legal. Quando, né? O caminho dele também depois na Bienal foi muito legal. E eu fico muito feliz, assim, surpresa, porque é um ambiente novo que eu estou chegando, sabe? Não é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Apesar de trabalhar com o audiovisual desde 2011 e estudar dança desde 2016. Mas agora, a videodança é quarentena. Foi 2020. Então, esse processo está sendo muito legal. Eu estou apaixonada. Eu acho que eu vou seguir pesquisando videodança por muito tempo. Espero encontrá-las em vários lugares, né? Com certeza. Isso é... Essa é a intenção aqui. A gente conseguir conhecer as outras pessoas, estabelecer redes, parcerias, né? Futuros projetos. Para saber onde a gente vai chegar, né? Olha só, você falou uma coisa muito importante, Carolina, sobre essa questão da quarentena, o quanto mudou a perspectiva de que a gente tem que se filmar ou se morar com alguém, pede para alguém filmar. Mas esse aspecto de ter que se filmar sozinho também foi algo que foi muito bem lembrado dessa diferença, desse desafio, né? Da quarentena que nos colocou nessa possibilidade. Porque uma coisa é você ter essa possibilidade de ter alguém para te filmar. Outra coisa é você ter que botar a câmera, olhar, ver o que está acontecendo e ir lá performar, né? Bem legal esse ponto, né? De a gente pensar também. Que massa esse relato, gostei. Aquela esquentadinha da pizza. Fala, queres fazer uma pergunta? Queres falar algo? Dale. Sim, precisamente isso que mencionas, me quedo muito, me resuena o que mencionava do movimento repetitivo, né? e como, como também de pronto, como trasladamos temos essa ideia de um escenário análogo, por dizer, de uma forma, a um escenário, a uma pantalla, né? Entre... E também como como temos adaptado e desenvolvido nosso processo criativo e investigação a partir de estes novos medios, né? Acho que para mim é algo muito importante, né? Más além da pandemia, é que também parte de uma necessidade, parte de uma emergência, de como o corpo com o que despertamos, com o que vamos dia com dia, está presente, né? Mas também tem suas emergências, né? Então, como temos insertado e como temos gerado saídas a partir de da questão digital, né? Acho que para mim essa questão cinemática se me faz bastante importante, né? Como esta memória digital e esta memória análoga, como compartilham também, né? Ou seja, não é que seja algo separado, mas é algo que existe assim, per se, né? E, 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 como também de pronto nós, nos, bueno, desde a minha parte, eu me pongo a pensar como não agotar, como se pode não agotar esta possibilidade que temos estamos generando a partir de que agora é mais prático, agora é mais inmediato, né? Tener o celular, tomar um vídeo, gravar, né? Ou seja, como esse processo criativo se traslada hacia algo, hacia um processo digital, né? E tudo isso tomando em conta o que conlleva os elementos compositivos, as miradas, as miradas como tomas de uma câmera, né? Às vezes nós imaginamos e queremos, temos uma mirada e vemos um ponto e vemos um paisagem, mas quando tomamos em conta que tomamos uma câmera, não se vê isso, realmente, né? Então, mais bem, como de alguma forma perguntar-nos de... Eu insisto muito, né? Ou seja, por que agora últimos anos me he trasladado a lo digital, né? Creo que isso é algo para mim muito importante e tem que ver muito com a consciência, né? Respecto ao arte, respeito a a dança, respeito ao discurso, respeito a as das emergências, e... brindando e partindo isto que menciono de um corpo expandido, eu acho que para mim é algo muito importante que tem que estar presente sempre, né? Então, só isso é isso, e... e outra coisa, um parênteses, né? Eu as trato de seguir com toda a atenção, né? Quando os escuto, e sei que eu também, né? E eu agradeço muito estar compartilhando este espaço com vocês, né? Eu sou, me encantado. E ter compartilhado escena, agora sim, que é bem curioso dizer, compartilhamos escena à distância, né? Compartimos escena digitalmente, e, bueno, para não irme largo e tendido, cero o parênteses, e... só é isso, como este processo criativo do que estamos falando se traslada às pantallas. Sim, bem, bem. Também, em um futuro, como que isso também se volta ao presencial, também. Porque há uma... uma... retroalimentação, não sei se fala isso em espanhol, retroalimentação, entre o que fazemos no vídeo e depois, no futuro, para a cena presencial, não sei. Sim, eu acho que... Perdão, isso mais rápido, isso que você menciona se me parece muito importante, como estamos gerando perguntas que nos levam a pensar em um futuro possível, ou construir possíveis, possíveis encontros, possíveis encontros entre cuerpos, não? Isso também é maravilhoso. Exato, exato, claro. Temos que continuar soñando com esses encontros dos cuerpos, não? É, posso falar só uma coisinha sobre a questão da câmera, não é? A gente estar na frente atrás da câmera, eu acho que sempre existe uma relação, né? Entre quem filma e quem é filmado, independente de quem seja, às vezes é uma pessoa desconhecida, mas a partir do momento que começa a ser gerada as imagens, né? É estabelecido uma relação, e eu acho que muito o digital agora, né? Desde que o digital surgiu, né? Porque antes era película, mas agora é o digital, e agora os celulares, todo mundo, né? Todo mundo não, mas muita gente com câmeras, essa relação, ela é muito mais próxima, eu acho, entendeu? As possibilidades, então, eu acho que é um momento muito transformador mesmo, assim, socialmente, porque a criação de imagens, né? Ela passou para nossas mãos, assim, né? Então, todo mundo pode criar, muita gente pode criar uma imagem, né? Então, qual é essa responsabilidade, né? Qual é a responsabilidade da gente como criador de imagem, né? Dessa relação que a gente cria, muitas vezes com a gente mesma, né? Nesse caso, então, eu acho que nesse sentido de, de, né? De, como é uma transformação agora, e aí pensar esse, o pós-pandemia também, né? Como é que isso vai ficar? Eu acho que é uma transformação, assim, que não tem volta, não vai voltar para onde a gente estava, a gente vai expandir ela de alguma forma, que ainda é difícil de imaginar, né? mas, nesse sentido, eu acho de, de, da gente sempre lembrar e pensar que são relações, é sempre um diálogo, é sempre uma pessoa que está atrás da câmera, e é sempre uma pessoa que está na frente, então, esse diálogo, eu acho que ele traz riqueza, assim, para, para as criações, né? Em vídeo, que a gente pode fazer, e é sempre essa busca, né? Desse diálogo interessante, uma boa conversa, é isso. Com certeza, um trabalho de colaboração, troca, muito diálogo, né? Ótimo. Quem mais? Bora lá. Sarah, eu gostaria de falar, mas eu não sei se a conexão, vocês estão me entendendo bem, ou está travado? Agora está bom. Tá. Agora está bom, a tua imagem está boa também. Porque eu já caí muitas vezes, só que o áudio estava rodando, então eu fiquei muito feliz, estou escutando, estou aqui, alguma coisa. Ah, ótimo. E eu fiquei encantada com a Carolina, eu adorei, aqui fiquei ouvindo, um delice, o processo. Ah, e eu estou no Rio esse ano, eu merei sete anos em São Paulo e estou no Rio esse ano, né? E o meu processo vai muito também do lugar desse inconsciente coletivo, né? Esse lugar intuitivo, que também muito se relaciona, né? A partir de uma noção de um sonho que eu tive também numa madrugada e o meu processo de gravação e tudo, também madrugada. E eu tenho de vida a caminhada com parceiro, mas assim, esse processo é meu, assim, né? Nesse sentido de ele está fazendo outras coisas, eu não tive uma parceria junto nessa criação, que foi o Travessias, eu não falei com o projeto, Travessias. e justamente desse sonho que eu estava num aquário e o aquário era a minha própria casa e era uma instalação e eu recebia pessoas nessa instalação, mergulhava, era uma dança, tinha umas tintas, assim, algo bem roll, acordei, era março de 2020, não, era abril de 2020 e nisso, eu não sei se eu já tinha começado algum processo de seminário de videodança, né? Que eu venho pesquisando nesses últimos anos, videodança, então, tanto, mais de experiência da dança mesmo, performance, teatro, e nos últimos anos, nessa pesquisa, encontro na relação audiovisual, assim, fazendo alguns cursos de edição, básico, mas a relação de câmera mesmo é nova, assim, é nova, recente desses últimos, desses últimos um ano e pouco agora, e aí, antes, tendo a colaboração dos parceiros para, né, filmar, editar, trilha, pensar junto, e aí, no momento de isolamento, onde eu tenho esses equipamentos, estava com uma câmera, e a partir desse sonho e do seminário de videodançava que eu estava fazendo, seminário de Buenos Aires, Argentina, com Silvina Sperni e Suzana Temperley, são, assim, incríveis nomes, referências mesmo para gente teórica, prática e videodança, e aí, eu resolvi fazer essa instalação com as telas, estava usando, era notebook, era o que a gente continua usando para se relacionar entre celulares, eu estava com celulares velhos, estava com o computador, peguei o computador também do Léo, que é o meu parceiro, e aí, eu, tipo, fiquei numa coisa, assim, vou esvaziar, assim, vou deixar, nada, nada, tela inútil, outra coisa, e aí, de repente, ah, dá para, aí eu já tinha uma cena de um mergulho que eu tinha feito, umas cenas que tinham relação com a água, então, isso vai para o travesseiro, a tela vai ser o travesseiro, e aí, eu comecei a deixar por onde se caminha essa narrativa interna, mas também montando esse, essa instalação pela casa, e aí, eu estava querendo muito trabalhar com a câmera plano-sequência de um minuto, que era, então, um exercício, e aí, a partir disso, eu fiquei num movimento comigo, então, como que é eu nesse movimento na casa, e, assim, várias vezes, refazendo, o desafio mesmo, o que é estar com a câmera e querer, e aí tem que fazer a transição, e a tela estava com o celular, com o computador, porque é isso, não tem corte, e ao mesmo tempo, pensar nesse espaço, como que eu vou fazer, como que eu vou compor o tempo que eu tenho que ter, qualquer tremida, está comunicando, como a Karine falou, a gente está em relação, a nossa escolha, a nossa, tudo a gente tem um posicionamento quando, eu estou vindo de baixo, eu coloco a câmera fixa, tenho meu corpo inteiro, tenho uma parte, e aí, desse primeiro projeto que foi Travessia 1, que na verdade não era Travessia 1, era Travessia, aí também rolou uma trilogia, Travessia 2 e 3, olha só, e daí foi, para o segundo momento, eu trabalhei com, vou deixar meus pedaços, vou dar uma fragmentada mesmo, deixar uma cabeça rolando, rolar, 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 vou botar aqui, vai ser uns pés, que vão ficar aí sentindo, vai ser o som meio de água, e tudo com efeito de, público, disponível, efeito sonoro, sons que eu mesma eu estava fazendo, entre o som de, sei lá, mas se eu fazer muito, o som realmente seria algo, avançar, mas foi o que foi do momento, que eu trabalhei com umas camadinhas, tal, e aí, fiz esse, essa, uma instalação mais fixa mesmo, onde o que movia, era o que, o corpo entre essas telas, e, eu em relação à câmera, com essas, telas já fixas, né, e aí o terceiro momento, aí vai para, realmente um olhar, onde eu escolho o ângulo, né, que eu quero ser visto, enfim, que eu quero mostrar, né, o que eu quero mostrar, e aí são, eu em relação às telas, e aquela tela que pesa, enfim, entra já numa outra sintonia, que, aí vai para um fluxo, eu acho que eu usei um pouco também, de câmera, corpo câmera, mas mistura mais, e eu acho que daí, eu já me apresento mais, como, meu estado corporal ali, para aquela câmera, com uma distância, enfim, mas vou reutilizando algumas imagens, né, vou sempre, meio que trabalhando com esse material, aí gerou essas três, depois eu fiquei assim, e o que parece que, bom, aqui tá, uma coisa, não sei se eu continuo, por esse sentido de telas, achei muito interessante, depois que eu vi, que eu revi, né, corpos e telas, corpos em telas, como que é? Entre corpos e telas, entre corpos e telas, isso, daí para mim fez mais sentido, agora, rever, não sei porquê, eu estava vendo a tarde, né, são três sessões, e, ai, é muito legal, ver na sequência, é uma outra viagem, e aí é isso, e posso passar a bola, é só porque, muito legal, é um prazer enorme estar aqui, foi mais um encontro, né, com a Sara, e a Alba conhecia, o Fernando Amaral também, conheço muito o seu trabalho, assim, de assistir, e virtual, eu sou uma, eu sou a que assiste, mesmo que a gente não, a gente já esteve em alguns momentos, CRD, alguma coisa de dança, mesmo que você não saiba, assim, eu sempre coloco como referência, né, para outros grupos, até em parcerias com grupos, de formações, o México sempre envio, eu acho assim, que é uma forma de trazer, ó, tem um grupo que já está trabalhando, está abordando, né, corpo, diversidade, então, fico muito feliz, e outras pessoas que eu, Laura, Tainá, Henrique, México, me gusta, muitos amigos, queridos também, e Paula, é isso, Michelle e René, maravilhosa, querida, então, muito legal isso, né, daí é bom também a gente saber onde, onde cada um está, né, tá, a Carolina e a Maria estão no Rio, a Michelle também está no Rio, a Laura também, olha aí, quatro do Rio, a Fernanda está em São Paulo, a Paula está em Belo Horizonte, a Alba está em Minas, Viçosa, a Tainá está no Rio, está em BH, BH, e o Supo está na Cidade do México, estás en la Cidade de México? Sim? Creio que sim, é, então, é isso, gente, que massa, é, é uma rede, né, a pesquisa na Videodança vai estabelecendo essas redes, e essas conexões, né, ah, já encontrou num, num workshop, também estava na Talmostra, e assim a gente vai se encontrando, e se reencontrando, né, massa, quem não falou ainda? A Tainá ainda não falou, a Paula, a Fernanda, eu acho que é vocês que não falaram ainda, quem que pega o microfone agora? Tainá? eu posso falar, a minha Videodança, ela se chama Sobrenose, ela é de um tempo longínquo, pré-pandemia, ela é de 2019, e, ela é o resultado de uma disciplina, era o meu primeiro semestre no mestrado, eu tô fazendo, tô terminando o mestrado na UFMG agora, lá na Escola de Belas Artes, e era uma disciplina sobre fotografia, com o professor Adolfo Cifuentes, e ali, basicamente, era uma disciplina pra discutir, né, o que que virou a fotografia, né, o que que é a fotografia, o gesto fotográfico, a disciplina até chamava a forma fotográfica, né, não era nem mais o ato, o gesto fotográfico, ele colocou como a forma fotográfica, e aí, a minha pesquisa era sobre dança e tecnologia, e eu fiz a disciplina, porque eu tava muito interessada na imagem técnica, né, e discuti isso mais profundamente, teoricamente, eu notei algumas coisinhas aqui pra falar, e assim, no final da disciplina, o professor queria fazer um experimento com drone, e lá na UFMG tem um curso de engenharia aeroespacial, eu acho que é só isso, e eles têm um grupo que tá pesquisando sobre VANT, né, que seria esse veículo aéreo não tripulado, que é basicamente o drone, só que a diferença é que o drone, eu acho que o drone tem a câmera, assim, e os VANT não necessariamente precisam ter a câmera, e aí, no final da disciplina, a gente encontrou essa galera, e aí a gente fez os experimentos, assim, eles que construíam os VANT deles, assim, bem de Hawaii mesmo, é muito legal, e aí depois a gente chamou um piloto mesmo, que trabalha comercialmente com drone, né, trabalha comercialmente com imagem aérea, assim, o Vitor Della Rosa, que ele é de São Paulo, acho que a produtora dele chama Sabiá Produções, e assim, ele é muito bom, porque eu acho que ele tem formação em audiovisual, assim, então ele não é só um piloto, né, porque pra você pilotar os drones, você precisa ter uma certificação, enfim, aí a gente chamou ele, né, e aí foi um fim de semana, a gente pegou um dia pra gravar lá na Escola de Belas Artes mesmo, e aí foi isso, assim, os alunos, cada um tinha a sua ideia sobre o que produzir nesse experimento, a maioria fez fotografia e eu fiz vídeo, né, assim, pra, porque pra mim era mais próximo da dança, e a gente considerar o vídeo como uma série de fotos, fazia sentido também, e aí, assim, foi muito bizarro, porque a experiência de gravar com o drone, enquanto câmera, ela foi muito, muito legal e estranha, assim, eu achei que ia dar muito errado, porque eu nunca tive, nunca tive essa experiência, né, mas é, a relação é diferente, porque o Vitor, ele fica controlando, então ele fica num lugar X, o drone que fica com você, então é uma relação diferente, porque quando a gente vai ser filmado, que a gente vai se filmar, assim, né, quando a pessoa vai filmar você, a pessoa tá ali, né, e aí o Vitor tava lá no terceiro andar, tá no último andar, acho que é quarto andar, não sei, lá da Belas Artes, controlando, e ele vendo pela, pela imagenzinha do, do controlador, e eu lá embaixo, com o drone, assim, é, é, no ar, assim, então, a relação entre, que você estabelece, entre corpo, dispositivo, entre corpo, e a pessoa que tá, é, organizando tudo isso, que seria o Vitor, ela é diferente, e aí, assim, bizarramente, esse material tem dois takes, só, e, um eu saí de cena, então eu meio que descartei, e esse outro, é o que eu usei, e ele é, tipo assim, é um plano sequência, assim, tirando o final, que tem um cortezinho ali, pra eu colocar o nome do, 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 do meu vídeo, ele é um plano sequência, e assim, eu falei assim, meu Deus, como que eu fiquei à vontade, com esse objeto, voando em cima de mim, e assim, era muito interessante, porque, lógico, assim, o Vitor tem uma, uma noção, de, 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 de vídeo, quer dizer, muito, assim, boa, então, como que estabeleceu, a nossa relação, porque eu não coreografei, era só pra ser um experimento, mesmo, com esse outro dispositivo, e aí, ficou muito bom, assim, no final, quando a gente foi ver as imagens, a gente falou assim, gente, que interessante, assim, e, e foi um trabalho super simples, é um trabalho pequeno, mas, é, interessante como que ficou essa relação, né, entre todo mundo que estava envolvido, assim, é, e aí foi isso, assim, aí é basicamente um plano sequência, com um cortezinho no final, é, em relação a, a esse drone, eu tentei, é, perceber onde ele estava, né, eu tentei usar a visão periférica, quando eu virava, é, tentei olhar fixamente pra ele, e perceber, assim, como que era a dinâmica dele, no ar, porque, assim, fora de um, num lugar fechado, ele é mais controlado, mas, assim, pode bater um vento, e o drone meio que ia, assim, pro lado, ele pode cair, porque o, o Vitor pode perder, ali, o controle, é, então, assim, foi muito, foi muito legal, assim, essa relação que eu estabeleci, e aí, foi uma questão mesmo de, de ver como que essa, essa relação de, desse corpo expandido, que vocês estão falando, ou se a gente usar, é, sei lá, um desses autores teoricões, aí, o McLuhan, que vai falar aqui, do dispositivo como uma extensão, das partes do corpo, assim, como que o drone, assim, eu não acho nem que é extensão, assim, do corpo humano, ele já é outro corpo, controlado pelo Vitor, que estabelece uma relação com o meu corpo, assim, então, assim, como que a gente, ah, o nível de expansão, do gesto, do movimento, é, é, foi muito interessante, assim, e aí, eu fiz essa montagem, um tempo depois, e a trilha sonora, eu também fiz, assim, eu tenho o costume de tentar fazer tudo, na, nos meus trabalhos, assim, e, e aí, eu usei uns samples, que, que, que tem, assim, nessas, nessas bibliotecas de áudio livre, é, e aí, eu fui montando, tentando trabalhar, assim, qual era o tempo, também, do meu movimento, que isso é uma coisa que eu fiquei, assim, bem chocada, em como foi, é, suave essa relação, assim, de, de, de dançar com o drone, e, e aí, foi isso, assim, eu queria mesmo dançar no chão, porque eu já tinha, é, a gente usou dois drones, né, tipo, esse é um Mavic, que é um drone maiorzão, da DJI, então, ele é mais profissional, e tal, mas a gente também gravou umas cenas com outro drone, que, drone que ele chama de abelhinha, que é um drone pequenininho, aí no DJI, a câmera vai embaixo, né, nesse drone melhor, menor, a câmera vai na frente, então, tipo assim, ela te filma assim, e ele vai muito mais rápido, assim, ele tem, tem um controle muito maior, assim, e, aí, eu, grava, com esse drone menor, eu gravei, em pé, né, dançando em pé, e aí, quando a gente foi gravar esse drone, esse, esse vídeo com o DJI, que é esse drone maior, eu quis fazer no chão, assim, justamente também pra aproveitar o vermelho ali da, do espaço, e aí, assim, acho que foi isso, assim, e também foi interessante ver, assim, como que a dança se dá no todo, né, porque, quando a gente escolhe os planos, a gente tá focando o olhar, e, 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 assim, eu nunca tive a oportunidade de ver a minha dança no total, assim, dessa maneira, assim, porque por mais que a gente use, né, esse plano mais tradicional, a gente não consegue ver todo o espação, assim, e aí foi, foi, foi interessante, assim, ver como isso se relaciona, é, com essa outra imagem de tentar ver o todo, assim, ou um todo não, né, um pouco maior, um pouco mais expandido, mas, assim, foi isso, ele é, é um experimento, assim, de aula. Muito legal, eu acho que o espaço colaborou bastante, o espaço onde vocês gravaram, tinha umas linhas, umas palavras, então, uma cor, então, eu acho que foi muito bem pensado, também, o local, assim, pra vocês mostrarem esse todo, assim, de cima. lá na Belas Artes, né, na Escola de Artes, vai ter sempre alguma, alguma revolta, ou alguma, algum protesto, ou alguma intervenção, é, na semana que a gente foi gravar isso aí, aconteceu alguma coisa, alguma falta de comunicação, entre a secretaria do colégio e os alunos, aí os alunos fizeram toda aquela intervenção no chão, assim, e eu falei, mano, vamos aproveitar isso, porque, cara, Escola de Artes é isso, né, é exatamente isso, e aí foi interessante, porque, todo mundo acha que tem a ver, e eu falo, gente, o acaso, né, o acaso de se apropriar dos espaços, e, e de levar essa história, que às vezes nem fazia parte da minha narrativa, e de levar essa história, então, tipo, eu sempre tenho que contar isso, tipo assim, que é uma coisa recorrente, assim, né, na escola de arte. E outra coisa que é legal, do teu relato, é que essa questão da interdisciplinaridade, né, desse contato com esse laboratório, dessa galera que faz esses drones diferentões aí, essa experimentação, eu acho isso também muito... Pungente, né, nessa história aí da videodança também, né? Cara, assim, e é, assim, é bizarro, né, porque engenharia aeroespacial, tipo assim, eles pensam umas tecnologias pra guerra, saca? Tipo assim, a gente sabe que a base tecnológica, desde a invenção do computador, enfim, tem esse caráter, assim, mas eles também se apropriaram disso, assim, eu acho que foi legal, teve uma conversa, eles vieram, apresentaram a perspectiva deles, e assim, toda uma conversa mais, técnica também, sobre os processos dos dispositivos, assim, mas, cara, eles fazem o negócio, sabe? Então, isso é muito criativo, assim, e aí, como que eles vão fazer pra resolver os problemas de ter que colocar um celular ou uma outra câmera, porque nos vants dele, a câmera não é embutida, né? e aí eles começaram a falar, nossa, essa questão de planos, essa questão de, de, como se relacionar com o corpo ou um objeto, que não faz parte ali da, do, do próprio, do próprio objeto que eles estão construindo, como é importante também pra eles, assim, nessa parte mais criativa, assim, é bem legal, assim. Que legal, super legal, sobre nós. Depois, assim, a gente vai lá e rever, e aí começa a rever de novo, começa a ver os vídeos em relação, que isso que a Maria comentou, foi pensado, os vídeos, a ordem deles, o início, o meio, o fim, isso foi pensado também, então, além de ser cada um vídeo, o bloco dos vídeos, ele faz um vídeo grande, né? Então, essa energia de começar o meio e como termina, isso tudo tem uma, tem uma relação. Curadoria como, curadoria como montagem também, né? Com processo criativo, com o trabalho dos outros, isso é muito da hora. Tentar estabelecer um sentido entre as obras também, né? É. E vamos também revisitando a mostra, né, gente? A mostra tá lá, a gente vai rever de novo e fala, nossa, que massa. E é, e é pra isso mesmo. Seguinte, ó, a Fernanda e a Paula, elas não são do Eixos Entre Corpos e Telas. A Paula é do Danças Confinadas, é isso. E a Fernanda é do Corpos Diversos. Então, assim, vamos também falar. E só pra vocês saberem que é isso aqui, a sala é nossa, o espaço é aberto, não deu pra vir ontem, ou se quiser voltar na próxima final de semana que vem, viu, gente? O espaço é aberto, se vocês quiserem voltar, ouvir o que a galera tá falando, fiquem à vontade. Então, bora lá, quem? Fernanda ou Paula? Vai lá, Fernanda. Olá. É, desculpa, não deu pra vir ontem. É, ontem a gente estreou um vídeo dança que levou muitos meses e é uma grande produção e depois eu fui tomar vacina. Então, é, aí não pude vir. E a gente, na realidade, a gente, tem dois, né? Porque tem a mostra que tá no Ceará, que só tem um vídeo da gente, mas a mostra que você organizou no Rio tinha dois. e um que é o Recordações e que eu acho que é interessante os dois terem sido escolhidos. O Recordações, ele foi mais elaborado e, assim, ele foi um vídeo dança feito como normalmente a gente faz as coisas, que é com uma equipe, com alguém filmando, editando, com um compositor fazendo a trilha. Então, eu gosto muito de trabalhar com uma equipe mesmo, com várias pessoas. então, mas o Recordações foi no começo da pandemia, do ano passado, eu tava totalmente trancada em casa com a minha filha, só eu, ela e o gato. E a companhia é uma companhia diversa, tem bailarinos que têm baixa visão, bailarinos em cadeira de roda, então, é muito difícil pra companhia acreditar que era possível fazer os vídeos e que, mesmo sem a gente se encontrar e que, através das telas, ia dar certo. E aí, junto com o Felipe, que trabalha com audiovisuais, ele falou, Fê, vamos fazer você e a sua filha, eu vou aí e filmo. E aí, eu comecei a escrever muito, eu tinha escrito um texto e eu falei, ó, esse é o texto, eu quero fazer um vídeo dança desse texto. Então, o vídeo dança nasceu de um texto que eu escrevi e aí a gente foi pensando nas imagens e como é que era e numa coisa que eu queria que a gente virasse uma, porque é o que tava acontecendo mesmo, assim, da gente se fundir uma na outra. e pensei que era um vídeo dança como um presente, um presente enquanto eu ainda estivesse viva, um presente pra minha filha lembrar, um presente pra deixar ir, assim, foi uma resistência e um presente. E aí, fiz, que o compositor fez a trilha pra o que a gente tinha feito, a esposa dele que é uma atriz e diretora incrível que eu gosto, ela fez a narração, então, a gente foi pra dentro de um armário e gravou as coisas dentro de um armário porque não dava pra ir pro estúdio e aí ele me ensinou que se você vai pra dentro do armário, tira as roupas e grava dentro do armário fica ótimo. Então, a gente gravou dentro do armário e aí esse vídeo ele entrou em vários festivais, ele passou, assim, na Espanha, na Argentina, que ali, aí meio que deu um gás na companhia e deu um gás em todo mundo, olha, é possível, dá pra fazer. E aí a gente começou a fazer vários, vários vídeos com os bailarinos, com alguém que quase não enxerga, então, pra botar a câmera, imagina como é que é, tem alguém explicando, não, vai lá, mas tá parecendo que parte, tá parecendo a minha cara, a minha cintura, vai com o dedo bem no meio pra você focar o celular, então, a gente começou a fazer vídeos assim, começou a fazer, 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 tem uma produção grande de muitos vídeos no nosso canal e aí a Sara lançou um edital e falou, você tem que botar alguma coisa, aí eu falei, gente, a gente tem que botar algo, vai ficar lindo, vai dar certo, vamos colocar, e a gente vai fazer a nossa celebração de final de ano, vai ser isso, todo mundo de branco, então, por isso, o vídeo, todo mundo tá de branco e a gente tava e a gente tava celebrando mesmo, a gente tava fazendo o nosso réveillon, a nossa celebração de estamos vivos, vai dar certo, o branco, né, que a gente pensa da pureza, mas o branco da esperança, então, por isso, todo mundo tá de branco e cada bailarino se filmou na sua casa, deu muito trabalho, porque, como eu digo, alguns não enxergam, alguns não andam, e aí o Felipe fazia a assistência, assim, ele explicava pra eles como fazer pra gente, via os vídeos, falava, olha, a luz tá meio, tá piscando, então, foi assim que foi feito e aí a gente começou a trabalhar com algo que ontem também terminei uma oficina sobre vídeo dança e que eu acho que é super importante que, ah, é legal a gente usar de todas as tecnologias, mas é legal da gente usar do corpo e como eu posso narrar com o meu corpo, então, a gente chama de narrativas corporais, então, é como com o corpo que eu tenho, se eu tenho perna, não tenho perna, se eu enxergo, se eu não enxergo, se a minha coluna vai pra cá, minha coluna vai pra lá, como que eu narro com esse corpo, como eu conto uma história com esse corpo, e aí o vídeo entrou os bailarinos e vários alunos, quem passou pela gente nesse ano aí de dificuldades de 2020 e a gente editou com as narrativas corporais de alguém na Bahia, alguém em Minas, tem uma menina que está em Belo Horizonte, outra está no Sul, outra, então, pessoas de várias cidades, de várias, nas suas narrativas corporais, contando uma história com o seu corpo, e aí a gente tem pensado muito e investido muito nisso, assim, que narrativas a gente tem, que corpos a gente tem, e são muitos, e são muitas, e é possível, e aí só para falar para vocês, assim, compartilhar, que a gente está super feliz porque a gente vai fazer uma parceria com o País de Galhos, com uma pessoa com baixa visão lá, então, uma pessoa que não enxerga lá, eu morei 20 anos lá, ele me achou de novo, e a gente vai fazer algo com as pessoas que quase não enxergam aqui, com as pessoas que quase não enxergam lá, e a gente vai se encontrar pelo Zoom e a gente vai criar, vai criar vídeo danças, vai criar, porque é possível, dá para fazer, com pouca tecnologia e com baixa visão, que é uma coisa incrível, então é isso. Uau, que ótima notícia, que ótima notícia, uau, que massa, parabéns, que venha mais vídeo danças aí, né? Vamos lá, já colocou teu canal aqui, Fernanda, para o pessoal seguir lá, Dança Sem Fronteiras, coloquei, coloquei, inclusive esse vídeo está aberto, eu vou fechar depois, porque eu vou tentar colocar em festivais, mas ele está aberto, assim, até mais tarde, ele está lá aberto, porque a gente estreou ontem, que tem drone, porque a gente adora drone, tem drone, tem de tudo, mas a ideia era mostrar São Paulo vazio, a gente mora em São Paulo, né? Então, só desculpa usar mais um pouquinho do tempo de vocês, mas a gente filmou no Minhocão, e o Minhocão, Para quem conhece o São Paulo, o Minhocão vazio, a gente teve que pedir autorização para a ANSIM, a gente teve escolta, então, assim, quando a gente foi filmar, era super sério, ninguém podia entrar, a gente teve que provar, e os carros ficavam com a gente, assim, onde a gente ia, eles iam nos escoltando, mas foi super incrível, porque chegou um momento que as pessoas dos apartamentos tiravam as suas cadeiras e levavam para as varandas para nos assistir, e foi o mais próximo que a gente teve de estar no teatro de novo, mas, assim, a gente estava filmando, fazendo um vídeo dança, e aí tinha uma senhora que ela batia palma e ela falava, é, porque o Rafael tem menos de um metro, ele tem menos de 50 centímetros, e ele estava no chão dançando e sendo filmado pelo drone, e essa senhora falava, vai dar certo, vai acabar essa pandemia, então, foi lindo, assim, foi num momento bem ruim da pandemia como a gente está agora de novo, mas onde as coisas estavam mais fechadas que agora. obrigada pelo teu relato, Fernanda, vamos lá depois correr no canal lá do Dança Sem Fronteiras para ver essa estreia, eu já vi, mas vou ver de novo, e a gente, para prestigiar, super experiência, muito legal isso, de chegar perto do público, o artista chegar perto do público, e essa coisa das pessoas nas sacadas, ai, sim, que emoção. Paula, conte, 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 um poquito, se apresente, menina. Ei, gente, boa noite, ó, eu, eu não vou falar hoje sobre, sobre o meu trabalho, que eu falei ontem, provavelmente vou falar no sábado, né, Sara? Bora, fale, fale o que você quiser, quanto você quiser. eu estou, assim, encantada com a riqueza da conversa, hoje, é, não peguei tudo, né, cheguei, tive que chegar um pouquinho atrasada, e eu estou, assim, gente, esse universo, né, como eu comentei ontem aqui no bate-papo, que é um universo novo pra mim, né, apesar de ter sido bailarina a vida toda, e a riqueza, né, as possibilidades, você vê a narrativa da Carolina, da Maria, da Fernanda, da Itainá, que eu vi, assim, completamente diversos, né, os processos criativos. e a riqueza que é, assim, e eu consigo me identificar com cada processo, um pedacinho, e, assim, fico fascinada. Não conhecia seu trabalho, Fernanda, quero muito conhecer, acho incrível, acho isso, assim, não só necessário, né, como urgente. então, muito feliz de ter esse tipo de iniciativa. E quero muito, muito ver, quero estar perto. Eu sou daquela que sai fuçando, né, tô aqui porque eu comecei a fuçar tudo, comecei a grudar na Sara, nunca conheci ela, comecei a ver tudo que ela fazia na pandemia, falei, gente, o que é esse negócio desse vídeo de dança, né, porque a dança toda, né, gente, virou, se virou pra esse recurso, né, e eu concordo com a Carolina, veio pra ficar, e não só pra ficar, como pra se fortalecer cada vez mais, né, não tem como voltar, zerar, ah, vão voltar pro que era, não, né, assim como as aulas online que eu tenho dado, né, na escola que eu trabalho, eu dou aula pra adultos de contemporânea e clássico, e eu vejo claramente que o online hoje já é uma opção pra muita gente, né, e a gente está tentando, se organizar de uma outra forma, pra dar essas aulas com segurança, bom, isso é uma longa discussão, né, mas é possível, né, e a gente está vendo que a dança, as pessoas estarem em movimento, tem sido vital nesse momento, assim, tem impedido vários surtos, né, sim, pois é isso, eu quero só agradecer e falar que eu estou, assim, nossa, encantada, saber de Tainá aqui na UFMG, uma vez de vocês todas, depois eu vou lá ver, desde o início. Fala o nome da tua obra, Paula, pra gente depois, quando for lá, quem quiser olhar a tua obra. é o meu chamar a habitar, e é um, é como se fosse um ritual pra mim, né, um ritual, eu também estava em julho, no meu aniversário, até perguntei se a Carolina é canceriana, porque eu me dediquei super com essa confusão, ela sabia, ela foi falando, eu falei, mais uma surtada em julho, com o aniversário, tá, e madrugadas, e de noite, eu só funciono de noite, gente, dá seis horas da tarde, eu estou pilhada, e tá, tá, minhas aulas todas são à noite e tal. E aí, e pra mim foi um presente, de celebração, assim, dos meus cinquenta anos, que na verdade eu estou fazendo esse ano, mas eu já comecei a entrar nessa transição, que pra mim é uma coisa muito potente, nesse processo de me descobrir com a minha dança de hoje, né, eu passei por uma cirurgia de coluna muito punk, do nada, assim, eu tive uma hernia de estrusas, tem até no meu livro de poesia, eu falo sobre, tem um poema sobre isso, usei cadeira de roda durante, um tempo, depois da cirurgia, cinquenta e um dias eu dancei, fiz uma performance em macacos, aqui em Minas, de colete, e depois, é claro que muita responsabilidade, né, com uma equipe de fisioterapeutas que estavam me acompanhando, a criação foi minha, então eu sabia o meu limite, e foi assim, depois a gente chorou muito, assim, eu, meu marido, foi algo assim, e eu nessa descoberta, desse novo corpo, né, que conduz aulas, que tá trabalhando com, com outros corpos adultos, cheios de limitações, né, então, assim, eu acho isso muito importante, então eu tô, eu tô muito envolvida, assim, nessa vibe das descobertas, né, é o que você falou ontem, né, Sara, tipo assim, você não trabalhou com clássico, e como que a, a videodança, te trouxe essas, outras possibilidades, né, do fazer, e eu sinto isso, assim, a videodança, nem é videodança, né, gente, porque meu trabalho, ele é muito, amador, eu ainda não tinha muita manha, ele ficou quase que, ele é praticamente um registro, sabe, não soube, eu não soube aproveitar, porque eu tava, assim, começando a entender, eu tava muito ainda naquela, naquela coisa da coreografia filmada, e isso é um registro, né, eu fui aprender isso depois, vasculhando e tudo, então, assim, e mesmo assim, eu tive a grande ideia, que mais, tô toda embolada, que meio que salvou o vídeo, que foi fazer duas filmagens, uma de cima, com meu marido na escada, e uma de lado, com meu marido deitado, assim, no chão, cachorro passando, assim, de noitaço também, então, assim, e que salvou um pouco, porque senão ia ficar muito, ia ter nem como editar, ia ficar aquela coisa assim, uma coreografia, tipo, a Paula redescobrindo a vida dela, ah, lindo, que bom, tá lá, que bom que eu tô ativa dançando, mas, sabe, então, assim, bom, falei um tanto de coisa, né, espero que, mas assim, sem querer tomar muitas veredas, vai se perder, mas assim, essa questão entre o registro, vídeo dança, tudo começa no registro, e há vídeo danças que não precisam de edição, então, assim, a gente pode abrir depois uma sessão só pra pensar isso junto, mas vamos voltar pro livro. Ah, eu quero ser escritível. Exatamente. É, eu quero. Não, dá pano pra manga. Dá pano pra gente falar umas três horas disso, mas vamos voltar, gente, porque a gente também não passa. Ah, gente, aqui, muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Maravilha, querida. Obrigada a você, mais uma vez. Olha só, pra gente não avançar demasiado do nosso tempo, eu queria emendar a segunda, que eu acho que vocês já falaram um pouco sobre direito autoral, mas vamos emendar, então, falando um pouco sobre circulação da obra, e editais e financiamentos. Alguém já ganhou algum dinheiro pra fazer videodança? Já ouviu falar? Teve notícias? Contem um pouco pra gente sobre a circulação da obra, a permanência dela online, esse tema que a Fernanda falou também de apresentar o vídeo, usar a plataforma pra estreia e depois retirar, porque vai botar em festival, é uma questão também, porque aqui na Mostra Corpus e Perspectiva os trabalhos estão online, estão hospedadinhos lá, então, como que é isso pra vocês? Vamos compartilhar mais uma rodada. Quem vai? Não precisa ter ordem. Sub, eu vou falar o que é no chat, a intenção general de a conversa. Oi, oi, este, oi, pode me dizer isso outra vez, por favor? Perdão, estou tentando de seguir. Claro, agora vamos falar um pouco sobre a circulação da obra, se foi para outros festivales, para onde está, como está a circulação? E também, se já, alguma vez já ganaste plata, já tiveram uma inversão para que produza seus trabalhos. Ok, sim, 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 isso de a circulação, sim, isso de a circulação, e obrigado por traduzirme, uma desculpa a todas, por isso. Não, não, falem sempre que necessitem de traduzirme. Ok, este, bueno, esta obra foi no ano passado, na hora do ano passado, eu sou colaborador de um festival de dança online, que é aqui em México, que é uma plataforma na qual, pois, o que se tenta sempre, desde o que eu opino, no, desde algo personal, é que não há uma, não existe uma jerarquia, este, isto que eu chamo de corpo expandido, existe, não, ou seja, tem que ver muito com o pensamento, com, como com o estar, e como com o criar também, outra coisa importante, essa obra, pois, enquanto estava gestionando, enquanto estava colaborando com o festival, foi um acordo, dizer, de os que estávamos criando esse festival, dijimos, vamos a criar algo nós, não, então, eu, a mim, me alcançou, também, foi um deseo meu, não, criar isto, e me meteu também nesta questão criativa, e a outra, esta, pois, esta obra, se foi com vocês, e agradeço muito a Corpus em Perspectiva, não, que a tenham selecionado, agradeço muito isso, com este companheiro, com este amigo, com o que, se chama Ernesto, com o que faz a música, reactivamos um coletivo que eu tinha muito, este, há anos, não, que se chama Decide Up, assim como nos chamamos, por isso, de aí vem o Tesup, também, não, é como, precisamente, o Tesup, tem a tela, a S, a U e a P de Decide Up, porque se foi, digamos, se generou uma síntese aditiva, também, porque eu fui trabalhando solo, esta questão colectiva, eu vejo mais como uma plataforma, eu acho que isso é muito importante, até agora, pois, está com vocês a obra, no festival que nós, por aqui, temos, próximamente, salve na convocatória, uma nota, informativa, o sinto, e uma convicção também, a todas as presentes, eu recebido, eu recebido, eu recebido, como você mencionas, não por essa obra, eu recebido apoios para produção em interdisciplina, também, para poder, para poder seguir generando obras, mas, ou seja, a financiação me a dou e dou eu, ou seja, com, dando talleres, dando outros, ou seja, realmente, até agora, que eu me metia, a fazer vídeo dança, a ser um ser que transita as disciplinas, ainda não recebido, em questão de vídeo dança, estou completamente entendendo como funciona isto, e, e vai, ou seja, essa vinculação, como gerar plata com isto, eu acho que é super importante, como, de alguma forma, gerar esses enlaces, e, por isso, também tenho como esta emergência, em pensar, que os festivales, que estamos generando, até onde pode alcançar, como podemos apoiar, também entre nós, gerar redes, como não voltar a o mesmo, que seja exquisita para somente uns, não, mas que seja realmente uma abertura, não, que seamos realmente uma plataforma, que façamos o que nos gusta fazer, e que, não digamos, isto é mais, isto é menos, mas todas as obras em vídeo dança, são importantes, todos têm algo que dizer, para mim, eu me manejo sobre essa tónica, todo o tempo, de como estas obras podem impactar, e que agora surgem de uma necessidade, mais além da pandemia, mas, graças a pandemia, e também estou a favor da pandemia, mas, acho que é uma salida que podemos dar, não, a tudo isto, então, acho que é muito importante, como, gerar financiamento, sem cobrar, por entrar, porque, passa muito isso, ou seja, tens que pagar para poder, para poder entrar a um festival de vídeo dança, e a mim não me gusta isso, ou seja, porque, e a par geras um premio, mas é um premio que estão pagando todos, estará padre como ser claros e dizer, ok, bandido, ok, banda, vamos a cobrar, porque o que vamos a cobrar, isso vai ser retribuído a umas pessoas, a umas obras, ou seja, acho que mais bem, isso é o que falta muito, como reestruturar essa maneira de pensar, que não somos buracos realmente, eu acho que é algo muito importante para mim, ou seja, é como ser claros, em essa questão, em a temática, e tudo o que envolvete, que nós temos vivido, então, em questão de financiamento, eu acho que é muito importante isso, o festival, no qual estamos colaborando várias pessoas, desde artistas digitales, entre músicos, entre investigadores de dança, entre bailarinas, que são como o equipe que estamos aí intermitente, decidimos não cobrar, decidimos que de nossos bolsinhos, de nossas mãos, de nosso creio, não aceitamos a gente, porque também isso é algo importante, como darles salida a bailarinas, talvez estou viajando muito, mas acho que é algo muito importante, de acotar, que por que cobrarnos entre nós, é algo muito importante, se estamos gerando uma comunidade, não tem que ser elitistas, sei que o acesso a os novos medios, a ter uma câmera, a ter um celular, o que queres, implica um custo, mas acho que a nossa imaginação, nossas formas de fazer, de criar e de gerar realmente coletividade, o truque, o truque é muito importante, eu acho que para mim é isso, e acho que, eu concido com gente que, com a que sigo colaborando, que pensamos de essa forma, tratamos de fazer dia com dia, sendo constantes, em acordarmos que o queremos ver assim, e acho que, eu penso que com a obra, talvez me desviu um pouco, desculpe, mas acho que é algo muito importante, os festivais devem existir, e devem ser claros também, eu agradeço muito este festival também, porque foi claro todo o tempo, estamos aqui compartilhando os processos criativos, temos estado em contato, apesar das diferenças de horário, por correos, por mensagens, e acho que isso é algo muito importante para mim, somos seres humanos realmente, e somos seres humanos em movimento, somos seres dançantes, somos gente que agora nos metemos na pantalla, e vamos lá, e vamos lá, só isso, como gerar algo que se expanda, essa palavra eu tenho agora, e acho que é muito importante, essa energia, essa magia, a nós recebemos um apoio, por o que sabemos fazer, acho que também é algo muito importante, verlo desde esse ponto, nós cobramos, nós cobramos por o que sabemos fazer, e isso é algo muito importante, e assim damos a volta a todo esse sistema, e acho que essas distâncias que nos acercam, e que nos vemos entre múltiplas pantallas, entre corpos e telas, que me gusta muito isso, o que estamos conseguindo, e acho que isso vai para muito, talvez depois nos encontremos físicamente, e se vamos lá, e espero que algum dia seja isso, e sempre gerar redes, gerar algo comum, gerar nosso comum, e, bom, graças. Excelente, excelente, estou de acordo com tudo o que falaste sobre os pagos para os festivais, sobre a questão da identidade de cada obra, que é importante, todas as obras são importantes, todas têm o que falar, este aspecto de colaboración, também entre as muestras, os festivais, então, você pode contar comigo para o que necessiteis, e, quando que abre a tua convocatória, a tua chamada, porque as chicas aqui, podem enviar suas obras para dança online, como se chama teu festival? Dança online, não é meu festival, é o processo de lançar convocatória, porque também é falar com um amigo, que é o que diseña, o que diseñou a imagem, o logo, a animação, e, 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 o compa músico também, e, precisamente, estamos em isso, esperamos que o próximo mês, saiba a convocatória, eu te la mando, que circule, não, talvez agora podemos, matchear, este, os que estamos, as que estamos aqui presentes, não, e, ter contato, a partir disso, e, generar essa rede colaborativa, que para mim é o melhor que, e deve, e é algo que deve existir, e, 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 e o festival se chama Festival Dance Online, talvez, ahorita, comparto por o chat, o link, e vocês podem ver, que há obras de tudo, estamos, este, pois, trabalhando nisso, estamos trabalhando em como, ser uma plataforma aberta, como poder sostenerla também, não, e como, e como esperamos a que também se sumem as pessoas, acho que também é algo muito importante, não, que, quem quer sumar, quem quer compartilhar saberes, sentires, não, bem-vindo, não, desde dizer, me gostaria de colaborar, também é algo muito importante, não, acho que, acho que isso é algo para mim, e, agora, mando o link, agradeço muito isso, e, excelente, excelente, e, quando tirar a pandemia, vamos a México, sim, ou vamos lá, a Brasil, e, me gostaria de ver vocês, bem, bem, e, fazer algo, não, acho que é algo para mim, e também, bem-vindo aqui, quando gostem, aqui estamos, e podemos, fazer intervenções, no espaço público, como a companheira, Taina, que, com o drone, não, ou seja, e, creo que podemos, generar uma invasão, bonita, uma invasão, que, abarque tudo, é igual, já estou pensando, sempre passa isso, mapeando o espaço, não, e, podemos, fazer algo, com o que cada um, e com o que cada um tem, não, eu levei um susto aqui, que a minha cachorra, agora, passou aqui, quase levou todo o meu computador, quem mais, quem segue, minha gente, querida, quem quer, falar sobre, financiamentos, plata, faz-me rir, tudo isso. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque, tipo, eu sou muito baby, né, tipo assim, no corre artístico, assim, de se sustentar com grana, de arte mesmo, tipo, saí da faculdade em 2018, 2019, eu estava no mestrado, mas, assim, estudando ainda, então, conhecendo ainda como que é a cena, de BH, tipo assim, quem faz edital, e, mano, na minha opinião, assim, para a galera da dança, eu acho que o vídeo, é o lugar para fazer dinheiro, assim, porque, é um produto, e aí, tipo assim, no bom sentido, né, é um produto que você, entrega, e tem uma, uma, é diferente de um espetáculo, cara, nossa, ainda mais eu que trabalho com dança e tecnologia, aí, você tem que levar as coisas, aquela coisa toda, o vídeo, ele é um produto, que você entrega, e a circulação dele é absurda, assim, então, eu acho que é uma coisa que a galera da dança tem que muito se apropriar, assim, e, com a pandemia, eu não sei se era assim antes, né, porque eu estava na faculdade, eu estava em outro mundo, assim, eu fiz dança onde a Alba, a Alba foi minha professora, então, assim, eu fiz dança em Viçosa, que é interior de Minas, assim, então, eu estava em outro mundo, mas aí, com a pandemia, eu vi, surgiu muito, mas não existe a videodança nesse mundo, é, existe, existe, assim, mas eu que estava em outro mundo, né, universitária e tal, então, assim, quando eu comecei a olhar para esse, para o mercado mesmo, assim, eu acho que vídeo é o que a galera tem que se apropriar, assim, assim, em geral, assim, todos os, acho que todos os tipos, e começou a dar, a surgir muitos editais, né, na pandemia, também pela lei e tudo mais, é, e aí, assim, uma das, a maioria está, está fazendo muita amostra de videodança, começou a pipocar muita amostra de videodança, assim, e, e também editais para você criar vídeo, então, assim, dá para ganhar uma grana, é, bem legal, e a outra coisa também, é, de pessoas, talvez, que já tenham mais, experiências, assim, de propor, né, mostras de videodança, assim, porque é fantástico, eu estou na época de, de escrita da dissertação, né, e aí, esses festivais, que fazem o streaming, e deixam no YouTube, cara, aquilo ali, é uma forma de organizar a memória, da videodança, nesse tempo de pandemia, fantástico, que, tipo assim, é a questão do arquivamento e tudo, então, assim, é, 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 é perfeito, assim, para quem, é, precisa, é, citar obras, ou, ou tentar fazer um estudo do que foi a pandemia, como que os corpos se deram, assim, cara, é, assim, perfeito, sem falar também na questão de que tinha, né, vários boatos, quando era mais novinha, ai, é super difícil, é de tal, não sei o que, essas coisas de políticas públicas, é muito chato, e a gente viu que, meu, é super possível, assim, o governo tem grana, e ele tem, sim, que investir nisso, e a gente tem que cada vez mais se apropriar, assim, dessa, dessa, dessa grana, e, e fazer cultura, fazer arte, assim, eu acho, eu acho muito doido isso, assim, mas essa, essa é a minha visão, assim, mas de alguém muito baby, né, tipo assim, tá começando agora, é, passei em, em editais, assim, recebi uma grana legal de, não com essa vida dança, né, mas com outra, e, assim, foi, foi interessante ver, como que tá, tá acontecendo essa coisa. Qual edital? Conta pra gente. Então, aqui em Minas, rolou um edital que chama Arte Salva Premiação, assim, e aí você poderia fazer, uma, uma videodança, você poderia fazer uma apresentação online, e aí, isso era, ou você poderia fazer um vídeo gravado, né, uma coisa gravada, né, e aí, assim, bem, passou muita gente, assim, e, assim, super amplo, uma galera que, que, sei lá, deu aula, teve uma galera que fez dança, teve uma galera que, sei lá, que deu aula de música, teve uma galera que fez apresentação, contação de histórias, assim, super amplo, aí começou depois também a surgir as mostras, aí, o quão trabalho feito nesse, eu participei, concorri também numa amostra que chama Mulheres, é, Move Concreto Mulheres na Videodança, que vai rolar, e aí passei com esse trabalho, assim, e também com cachê, assim, uma coisa bem legal, e é isso, assim, tá rolando as coisas, assim, tá, tá sendo bem interessante. Essa amostra Move Concreto, tá sendo bem comentada, porque a Maria também foi selecionada, eu também fui selecionada com uma ação formativa, e é a primeira vez que eu ganho um subsídio, inclusive eu coloquei aqui no link, porque você falou sobre essa questão do acervo, o Videodança Pesquisa é a minha dissertação de mestrado aqui na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e ele é um acervo online de Videodança, tem um acervo no Vimeo e um acervo no YouTube, o acervo do YouTube é o mais estruturado, mais organizado por eixos curatoriais, criados por mim, e também tem a aba das playlists salvas, que são playlists de outros canais, centros de pesquisa, museus, companhias de dança, e que são salvos por mim lá, também como material de pesquisa, é um material dedicado a artistas, investigadores, professores, que seja de uso público, e esses materiais estão online, nos canais dos realizadores, enfim, também há uma série de uploads, que não é necessariamente do autor, mas aí essa virtualização dos arquivos, a virtualização dos acervos, então a discussão gira em torno disso, e aí eu coloquei os links aqui para vocês seguirem lá, verem lá, porque a Mostra Corpos e Perspectiva está no canal do YouTube, eu vou subir também para o Vimeo, mas o valioso do trabalho é essas organizações curatoriais, assim, na minha visão, eu acho que o grande mote dessa organização, porque a gente vive nesse momento da dadosfera, e isso quem fala é a Gisele Beigelman, sobre essa questão de que existe um aumento do armazenamento de dados online, agora ainda com a pandemia, mais ainda, então as pessoas estão fazendo os uploads dos seus materiais, e aí, como que a gente vai achar? Exatamente, isso daí, nossa, para quem está escrevendo, e precisa de um exemplo, porque, né, é muito chato você escrever, e não ver uma foto, não ter o acesso do link para você ver, então, cara, isso é muito rico, nossa, quanto que eu já não passei procurando trabalho do pessoal aí, isso é muito rico, dá uma fuçada lá, veja lá o canal, se inscrevam, gente, se inscrevam, se inscrevam lá, quem tem canal do YouTube aí, por favor, vamos lá, e uma outra coisa que eu ia falar aqui, que agora me perdi, fazendo jabá, me perdi, ah, lembrei, eu coloquei embaixo também um artigo, que eu escrevi, que está na revista, que é uma revista da Universidade Federal do Espírito Santo, chamado Farol, na página, tem vários artigos excelentes, o meu está na página 154, que fala sobre a curadoria do canal, conta um pouquinho a história, e vai localizar vocês aí nessas minhas contas teóricas, onde que eu fui, onde que eu fui ler, quem que eu li para falar isso tudo que eu estou falando aqui para vocês agora. Sara, eu ainda vou ler o Loi, parabéns pela publicação no Loi, demais, eu li as anteriores, essa edição ainda não, maravilhosa, também, eu vou compartilhar aqui, aproveitando, já compartilho esse link da Loi. Compartilha, querida, vamos lá, para todo mundo já ir trocando e que sejam referências e que vocês puderem mandar de links também, eu vou anexando aí nas playlists dos trabalhos de vocês, outros trabalhos, porque eu sou essa que fica fuçando e vou achando as coisas, e aí vocês vão achar o que eu fico fuçando lá, tá? Então, só para fazer esse momento jabá, agora deu, quem que vai continuar falando para a gente ir fechando essa, nossa, esse papo de hoje, gente, a gente tinha que fazer uma semana de seminários. Bora lá, quem que manda aí? Eu queria falar, pode ser, é muito rápido, assim, porque a minha experiência com financiamento, assim, de videodança, ela é muito pequena, mas aí, ouvindo todo mundo, assim, me veio uma coisa na cabeça que é, como, não, assim, o que eu observo, né, é que, geralmente, agora nessa quarentena, veio premiações, né, tipo, depois da videodança pronta, né, o que eu, então, assim, às vezes, você recebe, né, por exemplo, eu, com a minha professora de dança, a gente conseguiu botar duas videodanças no edital da Funarte, Respira Arte, assim, um valor muito pequeno, entendeu, mas foi de trabalhos que a gente já tinha feito, entendeu, então, pra gente já estava pronto e a gente conseguiu botar, então, foi legal. Agora, mas pra trabalhos que ainda não estão prontos, sabe, eu, eu ainda não, não achei muitos editais pra, pra realização, entendeu, o que eu vejo mais por aí é pra trabalhos prontos e aí você recebe depois, né, de já ter feito todo o trabalho, então, assim, não sei se é porque eu também não tive acesso, né, porque a minha pesquisa nesse campo, ela é, tem um ano, de um ano pra cá, então, mas eu observei um pouco isso, entendeu, que pra realização, pra, porque você tá com roteiro ainda, você vai lá pedir um dinheiro pra realizar esse projeto, eu não vi muito, eu vi mais editais, financiamentos, pra depois da obra pronta e vou receber um valor X, né, e, e, desses editais de emergência que eu observei também, valores baixos, né, assim, que muitas vezes não, não contemplam todos os profissionais que participaram, né, às vezes numa coisa mais caseira da gente fazer em casa, às vezes até foi, né, e aí uma outra questão que eu, veio na cabeça ouvindo vocês, é, a videodança, é, assim, no cinema, o cinema experimental, né, são, são, é, experiências com o material, né, com o filme, com as, vários tipos de câmeras, né, então é você, é, extrapolar a sua imaginação ali mexendo com os materiais, e editais pra isso, né, financiamento pra esse tipo de videoarte, eu também vejo pouquíssimos, sabe, assim, talvez eu também nunca tenha visto um, mas assim, é um pouco. Eu falei ontem, tipo, artes integradas, às vezes é no meio, no edital mais específico, que daí você encaixa a videoarte, né, mas, é, entendeu assim, é, porque, e aí, pensando na videodança como, é, uma linguagem que precisa ser fortalecida, né, nesse, nesse, nesse espaço, assim, porque, a gente vê, né, outros tipos de financiamento, assim, pra obras audiovisuais, assim, mas a videoarte, e a videodança dentro da videoarte, ou a videodança como, uma linguagem específica, né, como, como isso, se estabelece, né, são dúvidas, dúvidas, que eu tenho, né, eu tô conversando aqui, só questões, mas acho que é isso, é tipo, o financiamento pra, ele antes da prova, da obra realizada, né, pra realização, e essa questão de, 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 de onde, né, colocar a videodança, nesse cenário todo, de cinema, né, do cinema como um todo, né, acho que essas são as questões que me, me, tem que ter uma malemolência, né, na hora de propor, saber aonde encaixar, saber de onde vem, como que vai ser o discurso, né, porque não existe um discurso pronto também pra videodança, e o processo não se encerra numa forma única, então a gente tava comentando sobre isso ontem também, que na hora de escrever um projeto, por exemplo, de um trabalho que não foi feito ainda, que você quer fazer, você tem que bolar todo um, um, um discurso, e um modo como você vai, vai realizar aquilo que às vezes você nem sabe, né, porque a gente vai improvisar, vai experimentar, então essas suas dúvidas, Carolina, são as minhas, e garanto que é a dúvida de muitos aqui, porque realmente é uma área que, né, pra onde vamos, a gente pode encaixar ela em vários lugares, mas também, né, pensar nesses discursos, né, e nessas escritas de projeto, enfim. Quem mais quer falar? nada, nada de mais, sim, só uma falinha rá, porque eu também não tenho muita experiência com ganhar dinheiro com isso, ainda, tô aí cavando, igual todo mundo, né, escrevendo em um edital aqui, outro ali, naquela tentativa, mas o que eu achava importante de falar agora, eu acho que é isso, de que esse momento que a gente tá vivendo é muito específico, e muito potente, assim, muito rico, porque a dança, de alguma maneira, por conta da pandemia, teve que se transferir, né, pra esse lugar do vídeo, tanto as faculdades de dança, estão tendo aulas online, os trabalhos que são apresentados, são todos produzidos por vídeo e tudo, e aí, teve esse boom, igual a Tainá comentou, né, e o Henrique, da gente estar criando essa rede da videodança, e eu acho que isso realmente não volta atrás, então a gente agora tá estabelecendo mesmo, um lugar que vai ser o lugar da videodança, assim, e isso como um novo eixo mesmo, de pesquisa, de investimento, e ótimo, né, realmente, a gente, o Henrique falou, não é que a gente vai agradecer a pandemia, mas eu já vim estudando videodança há algum tempo, assim, eu me formei em dança, me formei em arquitetura, e na formação arquitetura, eu fiz sobre videodança, fiz o vídeo, e juntando dança, espaço, tudo isso, e aí eu vejo que não tinha, não existia essa discussão tão ampla, não existia esse tanto de gente falando, esse tanto de plataforma que tá surgindo, nada, né, assim, era muito menos, então a pandemia de 2020, isso multiplicou de uma maneira absurda, isso é maravilhoso, então, realmente, um momento muito novo, muito cheio de coisa, o dinheiro ainda não está exatamente, né, alocado pra gente, mas ele vai vir, eu acho que é a questão mesmo de estar junto, de estar criando, de estar construindo, e de ir firmando aí esse lugar da videodança mesmo. Boa, vamos junto, bora nós. Pelo Netflix da dança. É, é, agora está surgindo uma plataforma, está surgindo uma plataforma, por vários espaços, é, é, com certeza. Mas, assim, tem esse lugar também, mais de likes, né, de, então, assim, é, sim, é importante também como, é, manter a relação de uma experiência potente, assim, enquanto a gente tem uma liberdade de expressar, sem também começar, às vezes, a entrar num certos moldes do que funciona, do que bomba, né, é, sempre acho que se questionar, estar refletindo, já, porque estamos, né, imersos nesse tudo, tudo aqui, né, porque aí eu tenho que, pode olhar um canto da casa, uma parte que eu não vi, né, o sonho, quando sai um pouco, né, pra rua, a experiência que é agora sair de rua, pra rua mesmo de máscara, mas às vezes tem um tempo que você não encontra ninguém, e aí, assim, aí vem um passarinho, alguma coisa, então, é tudo isso que a gente está falando que já mudou, que não volta, já está muito, né, nossa percepção, assim, a gente está, outros corpos, então, assim, também, o que que a gente quer abrir, como, fortalecer, porque eu vejo aqui a gente, pô, essa conversa com outros grupos também que estão pensando nisso, sim, é muita força, parece que não, mas quando você vê, peraí, tem um monte de gente aí que também querendo fortalecer, compartilhar, que às vezes eu ficava numa, mas que, ah, mas cada um está pensando meio que no seu grupo, no edital, aí tem que manter lá, está no fomento, tem que me manter, tem daí os outros grupos, e o que eu tenho sentido muito com o movimento de videodance, desde 2018, com a residência que eu fiz, é, pela Ritzirva, que é um festival maravilhoso, nesse sentido de, é, amplitude, rede, né, tem já esse pensamento intrínseco, então, foi assim, caraca, essa galera está colaborando mesmo, e todo mundo colabora, e não tem essa, e tipo, aqui não tem aquela coisa de ficar, coisa às vezes mais paulistana, de, hum, claro, não é assim, né, mas tem também, pode ser, não é pra paulistana, pode ser de Florianópolis, pode ser de Rio, não sei, Bahia, acho mais difícil, mas assim, existe alguma ponta, às vezes, no ser, no olha, minha autoria, o meu trabalho, e quando, na verdade, a gente tem tantas ideias e criações, que a gente só soma, e, eu tinha um pouco de dificuldade dessa, de ser, sabe, a coisa do grupo, participar da companhia tal, ah, agora, porque aí eu tenho o site, que é Maria Monteiro, assim, meio nada a ver, mas é o portfólio, mas sabe assim, a vontade de querer, tá, coletivo, assim, então, tá acontecendo dessa maneira, né, e, ai, vamos aí, nossa, eu tô muito, eu tô aqui com realmente emocionada, de ouvir e estar aqui, vê-los. Tem um negócio que eu tenho pensado muito, assim, agora, na, com essa relação de, de estar em vídeo, de estar criando esses grupos, de discutir dança, né, eu tô participando do Borbulha também, não sei se já ouviram falar, o Borbulha Festival, é, tá rolando aí na internet, no Instagram, já tem um ano que a gente tá lá, nessa ação de grupo de estudos, né, e aí tem uma coisa que eu sempre, gente, que eu tirei de lá, isso tá sempre rondando na minha cabeça agora, que é, dançar também é estar juntos, então, assim, nesse momento, isso que a gente tá fazendo aqui, é uma dança, né, a gente tá só falando, tá sentado, tudo, mas é uma forma de, se relacionar, de conectar humanos, e criar, a gente tá criando mundos, né, potência, estamos aí, com essa força, emoção, e, tipo, vamos fazer do jeito que a gente consegue, acho muito importante, muito importante, essa emoção toda, esses corações e tudo isso, é dançar também, né, estamos dançando aí, do jeito que dá. Quem mais tem sede de falar? Estão tranquilos? Todo mundo... Eu queria ouvir um pouquinho, Sarah, porque o meu universo, né, gente, assim, tem algumas pessoas aí, que passaram mais recentemente, pelo mundo acadêmico, a gente, na hora das apresentações, eu falo sobre isso, mas o meu universo é o mundo acadêmico, né, tô no interior de Minas Gerais, não acho que é um, que é um fim de mundo, que a gente não faz nada, né, assim, eu trabalho com videodança há mais de 10 anos, e, mas, assim, é a primeira vez que eu tô vendo, as pessoas realmente, assim, nesse movimento, né, até aqui em Viçosa, né, assim, é um trabalho que eu vi, que era desconhecido, que eu ficava tentando, assim, né, na labuta, com o verbo que eu corria atrás, eu meio que disfarçava com o CNPq, nossa agência estadual, que era onde surgia, né, pra universidade, então, assim, eu sempre dava um jeito de fazer umas videodanças com o resultado de financiamento de pesquisa, mas, assim, aí foi onde eu comprei uma câmera, que hoje tá super ultrapassada, né, e aí, de vez em quando você vai, consegue uma bolsa pro estudante, fazer um trabalho de extensão, de iniciação científica, mas é isso, é pronto, e o resto, assim, por um lado, pra mim, é até pior, porque, como eu sou servidora pública, pior no seguinte sentido, eu sou super privilegiada, tá, gente, e assumo isso, mas, assim, mas o que é pior é que todos os editais, que saem, praticamente todos, eu acho, né, assim, a gente que tá no serviço público, a gente não pode, né, inclusive a lei Aldir Planck, é, e que eu acho que é justo, mas, por um outro lado, por exemplo, tem pessoas que participam comigo, que, se de repente fosse a companhia, que entrasse, alguma coisa assim, que eles acabariam se beneficiando, né, mas, enfim, e por estar muito tempo nessa estrada, né, assim, eu tô há mais de 10 anos nessa estrada, tentando, é, eu lembro do Dança em Foco, por exemplo, né, quantas vezes eu mandei trabalho pro Dança em Foco, e sempre foi recusado, porque como que eu vou concorrer, eu vi a maioria dos trabalhos, assim, gente, me desculpa, mas, assim, alta produção, sabe, então, então, quando eu vejo aqui, né, vocês falam, eu falo, gente, isso, né, a gente tem que ver umas oportunidades que a pandemia trouxe, ela trouxe a lei ao dia blank, ela trouxe essa possibilidade de ter essa iniciativa que a Sarah tomou e várias outras que as pessoas filmando com seus celulares em casa, fazendo com que a gente, selfies de câmera, né, eu ouvi esse termo ontem, eu gostei, selfies de câmera, né, mas, assim, essa relação com a câmera e você mesmo se filmando e tal, mas eu tô vendo isso tudo agora, né, eu que tô há mais tempo nessa estrada, gente, assim, eu, 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 sinceramente não vi isso muito acontecer antes, espero que isso continue, que isso não seja algo da pandemia, que depois a gente volta naquele patamar anterior, entendeu, que assim, que realmente, por exemplo, San Suci, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar aquele festival de San Suci, eu tinha umas coisas que eu olhava lá, é, que eu trabalho, por exemplo, muito com eco performance, que eu olhava e falava, gente, mas isso eu faço, só que eu não tô lá na Suíça fazendo, né, sou eu aqui no interior de Minas, uma mulher madura, entendeu, uma professora universitária, que também tem gente que já olha assim, ah, não, aí não pode, né, então assim, então tem todo esse, tem todo um contexto, que ao mesmo tempo que eu sinto que eu sou super privilegiada, que eu me sinto desprivilegiada em algumas coisas, né, e que eu acho que a gente tem que estar muito atento, assim, lidar bastante realmente nesse momento, pra que o que a gente tá conseguindo agora na pandemia, que isso tenha sustentabilidade, né, eu acho que a gente fala muito sustentabilidade em termos de meio ambiente, mas que a gente tem a sustentabilidade com isso que a gente tá conseguindo agora, e que me parece, veio muito, várias pessoas aí me falaram, Tainá mesmo foi um, ah, eu tô ganhando, mas é entusiasmo, Tainá assim, a gente conhece, que você me via lá fazendo as coisas, né, então assim, eu não via rolar antes, aí eu queria até ouvir um pouquinho a Fernanda, porque a Fernanda falando, ah, eu trabalhava com uma baita produção, né, uma baita equipe, quando eu comentei com vocês, ah, eu trabalhava com um editor de programação da TV Viçosa, a TV Viçosa é uma que ela também, assim, né, é uma fundação que tem aqui em Viçosa, é uma TV ligada à universidade, que a gente vai tentando se ajudar também, porque não é nenhuma TV Globo, nenhuma TV Record, nenhuma TV Bandeirantes, né, é tudo muito assim, na labuta, gente, muito na labuta, né, então, enfim, eu só tô compartilhando, porque não é querendo jogar água fria, pelo contrário, é pra que a gente, a gente lute pra que isso perdure realmente pós pandemia, né, que foi uma luta pra gente conseguir a lei Aldir Blanc, né, eu mesmo fui uma das pessoas que me envolvia, a gente criou um grupo que chama Ataque, que eu não sei quantos de vocês se envolveram, né, com esse grupo, que foi um grupo de artistas, mas, é, e a gente fez muita pressão realmente, né, pra que saísse a, essa verba, mas e aí, a gente sabe que com o país, né, na situação que a gente realmente vai ficar pós pandemia, como que a gente vai conseguir manter isso tudo, eu realmente, eu não queria, né, o que eu, o que eu tenho passado, né, assim, eu fiz o meu, eu comprei a minha primeira câmera profissional, com uma verba de CNPq, gente, da CAPS, que eu enfiei videodança no meio de um projeto de pesquisa, em 2008, né, a câmera que tá, a câmera hoje, que acho que ela nem liga mais, mas era uma câmera profissional, de TV mesmo e tal, não sei o que, né, mas, e foi aquilo e só, foi aquilo, porque a gente é muito assim, né, como a gente tem política pública no Brasil, a gente não tem nem mais Ministério da Cultura, na cultura, naquele momento, eu tava chegando no doutorado, tinha verba, vontade, sabe, aí depois, né, eu tô outro governo, que simplesmente acaba com o Ministério da Cultura, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô chorando, né, então, assim, eu só tô falando, porque eu acho que a gente tem que, sabe, se unir realmente, arregaçar as mandas, e fazer isso aí, perdurar. Aí, eu queria ouvir um pouquinho, realmente, da Fernanda, assim, desculpa, Fernanda, mas eu queria, eu gostaria de falar, não talvez pelo que você gostaria de me ouvir, mas a primeira coisa que eu gostaria de falar, e que eu acho que a Sara pode ajudar muito, e ajuda no que eu queria falar, aliás, eu ia até falar do seu canal, porque eu amo sempre falando do seu canal, eu concordo com o que você tava falando, né, do dança em foco, e eu acho que o que, e acho que o que aconteceu, e que acho que é uma coisa muito importante, que é uma democratização, e que você, Sara, fala bastante que o vídeo dança é democrático, não era o que eu sentia, principalmente no Brasil, então, eu também, dança em foco, eu nem chegava perto, porque eu falava, quem sou eu? E eu venho de, mas não é só o vídeo dança, não é só o vídeo, é tudo, eu fiquei 20 anos fora do Brasil, eu morava no Reino Unido, quando eu cheguei, e conformei o Dança Sem Fronteiras, as pessoas falavam, a sua companhia jamais vai ganhar um edital, eu falava, por quê? Pelo tipo de gente que você trabalha, eu ouvi isso, eu ouvi isso das pessoas que julgavam os editais, então, eu falei, primeiro assim, eu não sabia que gente tinha tipo, isso assim, é uma coisa que já, há muitos lugares, não poderia nem ser falado que você ia ser preso de falar algo assim, depois as pessoas começaram a dizer, ah, porque não é contemporâneo, aí eu comecei a ir em tudo que era reunião, e participar de tudo, e discutir o que é contemporâneo, então, tudo bem, eu acho que hoje em dia, o fomento, houve uma discussão cada vez mais, porque daí tudo, hoje, eu acho que o balé clássico, é balé clássico, não é contemporâneo, mas dizer que só porque tem deficiente, não é contemporâneo, não faz o menor sentido, né, então, o que é, então, eu comecei de tanto ir nas reuniões, e de tanto conseguir argumentar, teve um dia que eles tiveram que me engolir, me dar o primeiro edital, depois do primeiro edital, começou a vir, e outro, outro, e outro, então, assim, eu acho que uma democratização, isso está acontecendo com a pandemia, porque está acontecendo de muita gente poder ter voz, muita gente poder mostrar, outra coisa que é muito louco, é muita gente poder ter acesso, por mais que o computador e a internet no Brasil ainda é um privilégio, pessoas que moram remotamente no Amazonas, ou que moram em alguns lugares, eu já tive gente na minha oficina, eu já estive trabalhando com gente que me falou assim, eu nunca vi um espetáculo na minha vida, ou eu já tive pessoas que me dizem, eu sofro de uma questão crônica, que eu não saio de casa, e não é pandemia, eu não posso sair de casa, e graças à pandemia, eu tenho você me dando aula dentro da minha casa, e eu moro no Mato Grosso, então, eu tinha um aluno do Mato Grosso, que não podia fazer dança, e que graças à pandemia, podia ter, porque eu estava dentro da casa, então, há uma falta de acesso, uma falta de democratização, além de que as pessoas acham que não é para elas o teatro, então, se eu tomar o vestido, então, quando eu voltei, eu fiz muita coisa na rua, então, você está se apresentando, um mendigo acha que não tem direito de assistir seu espetáculo, eu sempre brinco que eles têm direito, e apresento para eles, então, assim, essa questão da democratização, e aí, quando você falou, quando eu falo que eu faço com grandes equipes, é porque eu sou uma idealista, uma louca, uma apaixonada, nem sempre é porque eu tenho muito dinheiro, pelo contrário, mas eu tenho amigos muito feras, assim, compositores incríveis, e aí, assim, primeiro, às vezes a gente faz no amor, e outras vezes eu enfrio nos projetos, então, um fomento, a gente faz um espetáculo, mas a gente faz um livro, a gente faz um vídeo dança, então, assim como você, eu faço já há anos, o Dança Sem Fronteiras vai fazer 10 anos, e eu começo a colocar, então, o edital, ele é para o espetáculo, só que junto tem um livro, não foi aí, para você ver que gente com deficiência, não é gente, não é bicho, né? Vou mostrar para vocês, eu faço um livro com uma qualidade, com fotografias de fotógrafos que expõem internacionalmente, esse livro, ele custou 7 mil, só que o fotógrafo me doou o trabalho dele, o trabalho dele eu jamais teria condições de pagar, é uma pessoa que tem trabalhos expostos na Alemanha, ele é uma pessoa inacreditável, mas que acompanha o trabalho, ama o trabalho, e esse é o livro que eu fiz com 6 mil de fomento, quando eu chego na gráfica, a gráfica aqui é 10 mil, eu chego lá mostrando, eu chego lá falando, olha aqui, um não enxerga, um não anda, isso aqui é minha companhia, eu mostro a companhia, eu me apresento na gráfica, o pessoal da gráfica teve um espetáculo dentro da gráfica, eles fizeram o livro pela metade do preço, e assim eu vou fazendo tudo, eu vou trocando com um, com o outro, então nem sempre é porque eu tenho muito dinheiro, a equipe é grande, porque também, por exemplo, agora em pandemia, estava todo mundo desesperado, então às vezes, 2 mil, mil, o que puder vir e ser compartilhado é muito, os técnicos, gente, que tristeza, o pessoal da luz, o pessoal do som, todo mundo sem trabalho, então você pega um pequeno edital, e você divide, você esparrama e vai ajudando os amigos, e eu gosto de trabalhar em equipe, eu não gosto de trabalhar sozinha, então, e assim como você diz, eu também sou uma pessoa que tem sorte, hoje em dia eu dou aula dentro de uma escola, eu estou em projetos e tal, então eu vou dividindo e trabalhando com as pessoas, nem sempre é porque são grandes, eu tenho grandes verbas, pelo contrário, eu adoraria, mas o que eu queria falar era o que você falou da questão da democratização das coisas mesmo, que eu acho que agora tem que haver, e que essa galera jovem entenda que a gente está fazendo também, e a gente está camelando, então não é assim, que agora o pessoal tem que, não, a gente está fazendo vídeo, a gente está fazendo tudo isso, gente, eu tenho 54 anos, eu tenho um ano para caramba, não comecei ontem, e é difícil, e uma coisa que você colocou, que eu queria te colocar também, quando você fala do festival na Suíça, é engraçado, lá as pessoas têm esse jeito, mas dão lugares para quem tem uma camerazinha, dão lugar para quem não anda, para quem não enxerga, a gente aqui no Brasil tem que também se dar conta de não elitizar as coisas dessa forma, né? Mas Fernanda, eu falei, eu não falei do, o San Suci, que foi no Brasil, Ah, é por isso que você está falando do festival da Suíça, esse festival que aconteceu do San Suci aqui ano passado, não, Nicola, não vi, é, não, eu mandei trabalhar, e que daí, assim, quando eu, né, a Sara brinca, ela fala, você não pode ver uma plantinha que você já está se agarrando, eu adoro, né, gente, eu trabalho com povos originários, por questão de sustentabilidade, eu gosto muito, mas assim, aí eu vi o trabalho de eco-performance dela, e eu falei, pô, mas e se eu faço, e a Ana Fernandes faz, assim, a gente já faz isso há um tempo, que eu também, eu estou, eu acompanho a sua idade, viu, Fernanda? Então, assim, é, eu falei, então, isso que eu estou falando, estou criticando, né, que realmente, assim, eu também, eu estudei fora, eu sei, lá fora, né, você vê grana rolando, e não tem muito essa separação de que, dentro da universidade faz pesquisa, e não faz arte, gente, essa história é de Brasil, né, então, assim, aí, vou falar mesmo, minha experiência lá fora é diferente, mas o que eu falei foi isso, né, é de ver uma pessoa que era da Suíça, e que o trabalho dela era bem visto, se ela fazendo a eco-performance, que eu olhava e falava, mas eu acho, acho que não está muito diferente do que eu faço, foi nesse sentido, não falando que quando aí eu mando para fora, tá? gente, seguinte, a gente já está quase tocando mais de uma hora aqui, além do nosso, da nossa, do nosso teto, o Tsupe quer dar um tchau aqui pra gente, e aí depois eu abro pra gente dar aquele tchau final, pra gente ir encerrando, tá? Tsupe, quer é hablar um, mandar um saludo para a nossa obra? Claro que sim, agradezco muito compartilhar com todas vocês, agradezco muito esta oportunidade de que a rapido dança que se fez aqui, este por lá, e também tomando em conta e tegindo isto que estão falando as companheiras, de a democratização, de como de pronto a investigação, de pronto por que não nos aceitamos nos festivais, se nós somos os mesmos que estamos aí, ou seja, como perguntarmos qual é a comunidade de dança, a palavra gremio me suena raro, já não me suena, não? Eu acho que é muito importante tudo isto, como desde a questão acadêmica, como desde a questão, como desde a questão, vaya, este, creativa, ou livre, ou aparte, não sei como chamar, agora, nos podemos seguir apoiando, como entre nós estamos generando espacios, plataformas, perguntarmos, só para despedirme, como perguntarmos, por que não aceitar e por que se aceitar, ou como esta curadoria se torna super forte, não? Porque, de alguma forma, como podemos colaborar a que seja de uma forma mais amável, mais coerente com o que estamos realmente nós expressando, não? Eu acho que para mim é como muito importante isso, como deixar que, no sistema em que vivemos, nos dicte o que fazer, não? senão mais bem como nós podemos, não dar-lhe a volta, sim rajá-lo, realmente, e que nossos espacios sejam mundos, sejam muitos mundos onde quepan todos, não? Eu acho que isso é muito importante, somos muitos mundos, então, por que não, e temos espaço a parte imenso, por que não, agradecerlo, e compartilhar também, por que existe tudo isso de que, se tens uma melhor câmera, ou tu gravas com o celular, ou estudiaste, e tens uma maestria, ou tens uma licenciatura, ou seja, realmente, não se mede, não se mede em graos a experiência, acho que isso nos ajuda a ter um aprendizagem, e tudo o que generamos, e o que se nos presente dia com dia, o conhecer pessoas como hoje, para mim é aprendizagem, gerar vínculos, não? a distância, que depois se tornem mais próximos, mas saber que estamos por aí, repartidos, fazendo algo que nos gusta, e desde a questão, desde a investigação, desde a creação, desde o estudo, desde o que fazemos, como vincularmos, e como, como que isto de la violança não se agote, não? ou seja, para mim é algo muito importante, porque de pronto as danças em os escenários se podem agotar, ou não se podem agotar, como uma obra pode ser, pode estar fresca, quando a presentes durante anos, agora a violança, como não voltar a o mesmo que temos estado vivendo, não? eu acho que isso é algo para mim muito importante, ou seja, não podemos dizer que não temos que fazer, ou se o fazemos bem ou mal, não somos, não somos, não temos esses parâmetros, não? eu acho que temos que saber de onde vem a abundância, não? e compartilhar, e com isto me despido, e espero verles pronto, e por aqui andando. antes que salgas, vou sacar uma, vou sacar uma foto, vamos dar um sorriso todos, bem, graças a todos, ouvir, saber que esta força está por lá, e está por aqui também, muitas gracias querido, com este espaço que se está generando, cuente comigo também querido, um abraço, tchau, tchau, Sara, uma hora, você tem que falar da sua experiência, do festival e tal, gente do céu, acho que vai ser hoje, mas assim, eu fico muito curiosa, fiquei muito curiosa, desde o início, da sua parceria com o Centro Coreográfico, muito, gente, isso dá uma outra conversa, de repente a gente pode até pensar, em fazer mais uma reunião, juntando todo mundo, vamos ver, porque, nossa, eu queria muito assim, queria muito ouvir, tem muita coisa para falar, viu, a gente pode, mas seguinte, alguém quer mais, fechando nosso, nosso eixo de hoje, sobre essa questão de financiamento, alguém tem alguma coisa para falar, que não falou, que tem vontade aí, que está coçando, ou está todo mundo satisfeita por enquanto, fala Carol? Uma coisinha só, claro, escutando agora o Tsupe falando, pensando no território virtual, no ambiente virtual, que é uma realidade hoje, com muita potência, eu acho, assim, na nossa rotina, e pensando na democratização dos meios de produção, termos acesso a câmeras, edição pelo celular, também é possível, enfim, essas coisas, e aí eu estava tentando buscar uma palavra aqui melhor, mas eu não achei ainda, mas é a questão de que a gente, eu enxergo que a gente está vivendo um momento de disputa, de um imaginário coletivo, entendeu? Com a abertura desse território virtual, a quantidade de informação, de conteúdo, que está sendo gerada, então, eu acho que a gente, quando a gente se propõe a fazer a videodança, em criar, em pensar, em pesquisar a videodança, a gente está disputando, mas eu acho que não é uma disputa para expressão, excluir, é que eu não conseguia achar uma outra palavra, sabe? Mas é uma disputa, porque a gente vive nesse sistema capitalista, né? E a gente é atravessado por padrões, né? Então, se a gente deixar o que vai se estabelecer, vai fugir das nossas mãos, né? Então, nesse momento de transição, é tão importante a gente estar ali, ó, né? junto, peraí, a gente está aqui também, fazendo, né? Trazendo esses nossos olhares para esse imaginário, porque daqui a, sei lá, 10 anos, né? Passada essa geração, quando a gente conseguir visualizar uma geração, essa pluralidade, essa pluralidade, aí, né? Eu acho que vai ser mais interessante, né? Então, por isso que eu penso que é disputa, porque também se a gente largar um pouquinho, a gente, o rodo passa, e ele leva a gente, os padrões se estabelecem, né? Então, era só isso que eu queria falar, assim, e me sinto, né? Muito feliz de estar aqui também, e poder conversar com vocês foi muito rico, e é isso, obrigada. Carolina, quando você termina falando assim, era só isso que eu queria falar, olha o que você falou, você falou uma coisa super potente e necessária, porque é isso, é uma disputa pelos imaginários, né? E a videodança tem essa potência de alcançar pela sensibilidade, os imaginários, né? O espectador, então, fechou assim, estamos fechando lindamente, e, e assim, a riqueza desse encontro aqui, nossa, vocês veem, era, né? Agora a gente vai quase oito e meia, duas horas de conversa, duas horas e meia de conversa, de muitas coisas que a gente vai passando até por cima, né? Se a gente vai se aprofundando em cada coisinha da seminário, da, enfim, mas assim, eu quero muito agradecer vocês, parabenizar vocês pelos trabalhos incríveis, pelas pesquisas, por essa resistência, também, né? Nesse momento tão difícil que a gente tá vivendo, e, bom, dizer que no final de semana que vem, sábado e domingo, temos novamente a conversa do, danças confinadas, que vai, com certeza, bombar, porque tem os quatro blocos de dança confinada, então, vocês imaginem a galera que vai vir, domingo, dança e ritual, e vocês estão super convidadas a voltarem, a casa é de vocês, esse espaço aqui é nosso, porque é isso, às vezes você tem vontade de ouvir, tem vontade de continuar conhecendo as pessoas, então, estejam, desde já convidadas a voltarem, se for, se vocês, se vocês quiserem, e é isso, gente, quero mandar um beijo pra cada uma, que a gente vai seguir em contato, e, e é isso, alguém quer falar mais alguma coisa? Um beijo, queridas, ó, agradecer, Sara, também agradeço muito você, todos os encontros, agradeço também, e a gente segue pensando nessas, nessas próximas, nesses temas, ou, é, essa fala sobre, a própria mostra, porque eu já tinha uma ideia de fazer, falando, mas pensando em juntar, a galera aqui tomou uma outra dimensão, então, vamos pensando nisso, e a gente se fala, certo? Obrigada, Sara, muito obrigada, se cuida, se cuida, Máscara, boa noite, Máscara, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, obrigada, uma honra também, tchau, 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 Obrigado.